Bom dia a todos. Iniciamos neste instante a cerimônia de abertura do evento da Mesa Redonda sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil. O objetivo desse encontro é dar mais informações sobre o papel da União, dos estados e dos municípios no âmbito da Lei 13.019 de 2014. Essa lei traz uma série de mudanças para a formalização de parcerias entre as organizações da sociedade civil e da administração pública. Alguns dos avanços dessa lei para as parcerias no SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, são a implantação do chamamento público como regra, mais transparência na aplicação dos recursos públicos e efetividade nas parcerias. Também a desburocratização da prestação de contas. Para compor a mesa, convidamos Gilberto Nascimento Júnior, secretário de Estado de Desenvolvimento Social. Doutora Manuela Soares Ramalho, ouvidora-geral do Estado de São Paulo. Ramon Santoro Leonardi, diretor executivo da Escola de Governo e Administração Pública EGAP. E Fábio Bozzolan, diretor da Biblioteca da Escola de Desenvolvimento Social da Secretaria de Estado, neste ato representando Márcio Mazella, o diretor executivo da IDESP. Podemos nos sentar. Ouviremos agora as boas-vindas, as palavras de boas-vindas de Fábio Bozzolan, representando o diretor executivo da IDESP, Márcio Mazella. Bom dia a todos, senhor secretário, doutora Manuela, Ramon, colega das DRADS, é um prazer recebê-los, esse encontro tão esperado, né, que esse curso macro-regulatório realmente era uma demanda muito grande, estava tendo das nossas regionais, já foi ofertado anteriormente esse curso, mas é sempre bom a gente estar atualizando os dados. A IDESP tem procurado se qualificar, tem estruturado melhor o seu quadro, e também estamos firmando novas parcerias para poder oferecer para vocês cada vez mais os cursos, e é dessa forma a IDESP que cumpre com o seu papel, que é a educação contínua. E estamos aí firmando uma parceria boa com a EGAP, com certeza 2019 será um ano bem prolífero para nós, vamos ter bastantes cursos aí. Muitas pessoas questionaram com relação a esse curso, o número limitado de vagas, apenas 60 vagas, né, Ramon? Mas eu vou passar depois a palavra para o Ramon e tem boas notícias para nós aí com relação a esse curso no ano que vem, né, Ramon? Então, muito obrigado a todos e tenham um bom proveito. Agora ouviremos Ramon Santoro Leonard, diretor executivo da EGAP. Bom dia pessoal, bom dia mesa, bom dia todo mundo. Para nós é uma imensa satisfação ter esse evento aqui, né, já mais no final do ano, para fechar o ano, com um ano de trabalho intenso da EGAP, com várias escolas de governo, com órgãos do governo do estado que trabalham com a formação, com treinamento de servidores, e é uma satisfação enorme para a gente ter o pessoal da IDESP aqui que trabalhou demais com a gente esse ano e estamos aí com a possibilidade de firmar um acordo de cooperação com a secretaria, né, para a gente dar continuidade para essa parceria que vem dando muito certo. As escolas, eu acredito que elas têm que se apoiar, compartilhar recursos, compartilhar experiência, e a IDESP ajudou a gente a conceber, a trazer essa demanda, a formular esse curso. Queria também agradecer ao professor Eunice, que está presente aqui, vai ser a nossa coordenadora da mesa aí. Enfim, o pessoal que ajudou demais a gente a poder proporcionar esse espaço de debate, esse espaço de discussão, e num tema que é tão importante, cada vez mais central na forma do estado trabalhar, na forma do estado levar os serviços para o cidadão, que é através da parceria, né, da parceria em geral com as organizações da sociedade civil, sejam elas ONGs, o CIP, o S, enfim. E hoje é um dia para a gente pensar, se debruçar sobre o tema e conhecer melhor esse arcabouço normativo que rege o tema. Então, é uma satisfação imensa para a gente, eu fico muito agradecido da presença de todos vocês, que chegaram aqui na USP, eu sei que não é fácil chegar aqui para muitos, que vêm de longe, enfim, mas desejo a vocês um ótimo dia, um ótimo debate, que seja muito proveitoso. Muito obrigado. Neste instante, ouviremos as palavras da doutora Manuela Soares Ramalho, ouvidora-geral do estado de São Paulo. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Nós, da Ouvidoria Geral do Estado, estamos muito felizes em participar desse evento, que foi uma demanda dos próprios servidores, e que a EGAP fortalece cada vez mais a parceria com a Ouvidoria Geral. E, em nome da professora Eunice, agradeço a toda a nossa equipe, e desejo a todos uma manhã muito produtiva, a tarde também, que a gente tenha tirado todas essas dúvidas que existem dessa lei, que já está em vigor já faz alguns anos, mas que a gente precisa cada vez mais entender as suas nuances e a sua aplicação nos estados e municípios. Bom dia a todos. Convido para o palco a doutora Sandra Marinho, representando o doutor Ivan Agostinho, corredor-geral da administração do estado de São Paulo. Ouviremos agora as palavras de Gilberto Nascimento Júnior, secretário de Estado de Desenvolvimento Social. Bom dia a todos, todas. Posso ficar em pé, não é? Bom dia. Fico incomodado, falo sentado, porque eu não enxergo todo mundo lá atrás. Bom dia. Para mim é um prazer estar aqui. Essa parceria muito positiva, esse apoio que a EGAP tem dado à Secretaria de Desenvolvimento Social tem feito muita diferença, principalmente quando a gente fala sobre o tema da nossa escola, que é a nossa E-DESP. Eu tenho, sempre que falo, falo com muito orgulho e com muito carinho, porque assim que fui convidado pelo governador Márcio França, esses eram os pontos focais que eu queria buscar uma melhora na Secretaria de Estado. E graças a Deus, graças ao Fábio, a toda a equipe da E-DESP que está aqui, o Márcio, que é o nosso diretor, que não está presente, mas transmitam a ele o abraço. Parabenizar, parabenizar por mais uma parceria. A E-DESP tem avançado muito, tem se tornado realmente um braço operacional da nossa Secretaria, sabendo que no passado não era assim. Parecia que era mais decorativo, mas agora, graças a Deus, está tudo funcionando e tudo em ordem. Cumprimentar aqui, então, o Ramon, que já falou aqui com a gente, o Fábio que está representando aqui a nossa E-DESP, a doutora Manuela, também a doutora Sandra, que chegou, os demais participantes da nossa mesa, que serão a doutora Paula, o doutor Levi, o doutor Florencio dos Santos, a doutora Sandra e a doutora Eunice. Bom, e também cumprimentar o pessoal das nossas diretorias regionais. Estou vendo gente, você falou que teve gente que foi difícil chegar da USP, né? Para você, quantos quilômetros deu? Mais ou menos 600 quilômetros. Eu saí de casa, saí no horário, mas a marginal travou a gente, vou fazer o quê, né? Mas é assim, é um momento de felicidade e realização, espero que seja extremamente proveitoso, sempre quando a gente busca um momento de capacitação, a gente está buscando avançar, e aqui a gente faz um avanço em prol do Estado, em prol do esclarecimento de todo esse corpo técnico que o Estado tem e que precisa cada vez mais atender melhor a nossa população. Então, parabéns a todos vocês. Eu tenho certeza que essa luz que vai brilhar, porque toda vez que a gente aprende alguma coisa, parece que brilha uma luz mais à frente e a gente caminha adiante. Então, com certeza, que a gente possa continuar avançando nessa busca por entendimento, para a gente poder dar esse melhor atendimento à população. Parabéns a todos vocês, que tenhamos aí um excelente momento, um excelente período de aprendizado. Obrigado. Agora o secretário Gilberto Nascimento Júnior vai assinar o termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Escola de Governo e a Administração Pública, EGAP. Só assinar, não preciso ler, já falei, né? Só assinar, tá? Se fosse ler, dá umas 10 páginas. É, vou virar assim. Está aí, gente, assinado esse termo de parceria, termo de cooperação. Obrigada. Encerramos essa cerimônia de abertura desfazendo a mesa. Na sequência, a gente começa os trabalhos. Eu chamo a doutora Eunice Aparecida de Jesus Prudente, mediadora dessa mesa, e também as palestrantes, doutora Sandra Lúcia Fernandes Marinho, doutora Paula Racanello Estorto, doutor Levi de Melo, e doutor Florencio dos Santos Penteado Sobrinho. Um bom trabalho a todos. Bom dia a todos. Autoridades presentes, queridíssimos colegas, em especial os da Secretaria de Desenvolvimento Social, que provocando a EGAP, vieram aqui discutir uma questão que é difícil, é complexa, mas nós somos os servidores públicos. Nós enfrentamos, nós estudamos, nós damos o sangue pela administração pública que nós acreditamos. E também cumprimentamos aqui, em especial, o secretário Gilberto Nascimento Júnior, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Social, pedindo a ele que leve a todo o governo Márcio França aos nossos cumprimentes, que somos pessoas concursadas e muito sérias no nosso trabalho. Aqui a minha colega e minha chefe, a jovem doutora Manuela Soares Ramalho, dizer do prazer de toda a ouvidoria geral do Estado em trabalhar sob a direção dela. e gostaria de chamar o doutor Daniel, porque foi um... Por favor, doutor Daniel, o senhor foi o nosso colega, amigo, choramos juntos, nos preocupamos, mas acho que deu certo, as autoridades estão aqui presentes, nós não nos conhecíamos, e nos conhecemos através deste evento. Então, mais um cumprimento ao doutor Ramon Sampaio, ao doutor Fábio, e os outros colegas da IGAP, que estão desenvolvendo este trabalho. Meus parabéns. Eu, que já estou assim, velhinha, na administração pública, foi um prazer também conhecer e trabalhar com o senhor. Começando, então, o nosso evento, como já foi aqui chamada a atenção de todos, muitos dos serviços públicos, e os mais sensíveis até, vêm sendo praticados, vêm sendo oferecidos a todo o nosso povo através de organizações sociais. Não somos só nós, o mundo todo vem nesse sentido, outros estados, países também, mas, em especial, aqui o nosso, onde mais de 85% da população, do povo, depende dos serviços públicos para sobreviver. Então, é muito importante esse trabalho desenvolvido pelas organizações sociais, a ponto de essa legislação. A Lei 13.019, de 2014, está agora entrando em vigor, mas ela já vem sendo estudada. Temos tido muitas reuniões no âmbito da própria administração pública, mas também apoiados aqui pela Universidade de São Paulo e também pela Fundação Getúlio Vargas, recebendo dirigentes, advogados das ONGs, das organizações sociais, para pontuar algumas dificuldades na aplicabilidade dessa lei. Mas agora vem quem está com a mão na massa, os principais, que são justamente os diretores desta tão importante Secretaria de Desenvolvimento Social que presta relevantes serviços públicos a toda a comunidade. Já falei muito, então, vou imediatamente passar a palavra à nossa primeira conferencista nessa mesa redonda, que é a doutora Paula Racanello Storto. Bom dia a todos. Bom dia. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite que me foi feito pela professora Eunice, pela escola, que é um prazer estar na Fundação SEAD, enfim, essa fundação que a gente tão admira também, que presta tantos relevantes serviços para o Estado de São Paulo. E eu queria cumprimentar a todos, membros da mesa aqui, e agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, dos meus estudos e da minha prática sobre parcerias entre Estados e organizações da sociedade civil e a Lei 13.019. Aliás, eu queria perguntar, alguém vai ajudar a controlar o tempo? Ou eu deveria... Porque, se eu começo a falar, vou até meio dia aqui. Alguém pode avisar? Quando falta, você avisa? Tá bom. Não, só para eu saber, porque é importante minimamente a gente dar conta do que planejou. Então, eu atuo com organizações da sociedade civil, comecei a fazer isso como advogada, recém-formada ali, logo depois que a Lei da Zossip foi promulgada, em 99, e achei uma área interessante de conhecimento e comecei a estudar. E, ao estudar esse tema, eu percebi como tinha pouca literatura jurídica sobre parcerias com organizações da sociedade civil. Tinha muitas propostas sobre administração pública, então, as parcerias a favor da promoção desse Estado mais participativo, dessa dimensão pública não estatal, mas, do ponto de vista jurídico mesmo, a gente tinha pouco conhecimento, tanto no direito civil como no direito administrativo, sobre as características, esses institutos do convênio, do contrato de gestão, do termo de parceria. E acabou sendo a minha área não só de atuação profissional, mas de pesquisa também. Então, eu faço parte de um núcleo na PUC, que é o NEATS, o Núcleo de Estudos Avançados em Terceiro Setor, onde a gente já desenvolveu algumas pesquisas, uma delas muito interessante sobre convênios com a administração pública para aquele projeto Pensando o Direito, que era um projeto do Ministério da Justiça, que dava pequenos financiamentos para pesquisas de interesse da agenda legislativa do Ministério da Justiça. Então, esse material também... Eu trouxe uma apresentação que vai ser disponibilizada para todos vocês e eu procurei colocar muita fonte de informação, principalmente informação que tenha sido tirada de pesquisas aplicadas e questões práticas das parcerias, e a maior parte delas com os próprios links dos materiais que estão disponíveis na internet. E integrei também algumas pesquisas na Fundação Getúlio Vargas sobre o tema, enfim, das organizações da sociedade civil, uma rede latino-americana de pesquisadores nessa área do direito das organizações da sociedade civil e tive também a satisfação de fazer o meu mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo sob orientação da professora Eunice e o tema era justamente liberdade de associação e os desafios das organizações da sociedade civil no Brasil. Então, esse é o meu objeto de pesquisa e de trabalho prático, porque, enfim, eu tenho esse cacuete, eu venho da área profissional e procuro alimentar e desenvolver pesquisas acadêmicas, mas que auxiliem os desafios práticos que estão aí colocados. Para passar o material, alguém vai... isso. Então, a minha apresentação, eu dividi basicamente em alguns temas. A primeira é uma abordagem que é um pouco mais conceitual, acadêmica, dessas relações de parceria entre Estado e sociedade civil. Em seguida, eu falo um pouquinho desse programa do marco regulatório das organizações da sociedade civil e pontuo três desafios que eu considero importantes, principalmente quando a gente pensa na implementação federativa da lei, ou seja, na implementação da lei nos estados e nos municípios. E, a partir daí, eu destaco um assunto que tem sido objeto também das minhas pesquisas, que é como a legislação, o tratamento das organizações da sociedade civil, pela legislação em especial, não tem sido isonômico, ou seja, as organizações da sociedade civil têm sido tratadas pela lei de forma menos favorecida do que outros tipos de pessoas jurídicas, sejam elas públicas ou privadas. E aí eu pontuo alguns exemplos. E eu faço questão de pontuar isso porque eu tenho a sensação de que é importante reconhecer e valorizar o papel das organizações para que as parcerias deem certo. Então, é muito comum dizer que as organizações são braços do Estado na prestação de determinados serviços e é claro que em algumas condições elas são mesmo, mas isso não retira e não deve retirar a autonomia, a independência dessas organizações sob pena delas serem meros braços do Estado e a gente perder todo o papel da inovação, da criatividade, do controle social. E, às vezes, a gente identifica decisões jurisprudenciais e isso vai aparecer onde? Na responsabilidade civil, de repente, no caso de um serviço mal prestado, de um atendimento, em que, às vezes, a própria jurisprudência acaba equiparando o funcionário de uma organização da sociedade civil a um servidor público. Por quê? Porque ele é tratado como um mero braço do Estado, retira-se a independência daquela organização e isso gera, inclusive, responsabilidade para a própria administração pública. Então, acho que esse é um tema importante também, enfim, da gente ter em mente quando avalia esse assunto. E, a partir daí, eu pontuo os principais aspectos de alteração a serem, enfim, implementados com a nova lei, por estados e municípios em especial, e franqueio o material para que depois vocês possam, enfim, complementar os estudos de vocês. Não vou entrar no detalhe de cada um deles, porque não é o meu papel aqui nessa manhã. Isso fica para as oficinas e para os trabalhos da tarde de vocês também. Então, enfim, comecemos. Esse é um marco temporal que eu costumo fazer quando a gente, para avaliar como se dá a, enfim, o marco normativo dessas relações das organizações da sociedade civil com o Estado desde a Constituição brasileira, de 88. Então, a Constituição, ela foi muito forte no contexto de redemocratização em garantir a liberdade. Então, a liberdade de reunião, o direito político da liberdade de reunião, de expressão, e a criação e a auto-organização de associações. Então, isso é uma garantia, um direito constitucional previsto no artigo 5º, a liberdade de criação, de auto-organização e a não-interferência estatal no funcionamento. Então, é sempre importante quando a gente regula relações de parceria com organizações da sociedade civil, ter a clareza de que o Estado tem autonomia para regular a relação na perspectiva daquela relação de parceria, mas evitar ao máximo criar normas que impactem a institucionalidade daquela instituição, daquela organização. Então, é muito comum você verificar, por exemplo, o desejo do poder público, às vezes, de que a organização tenha um regulamento de compras e contratações da instituição, que o Estado, enfim, tem esse desejo, mas a instituição faz compras e contratações com outros terceiros que não só a administração pública, muitas vezes, capta recursos de doações de seus associados, de empresas, e a regra do uso desse recurso não deve ser necessariamente, a não ser que assim a organização decida, a mesma do uso do recurso público, porque são recursos diferentes, atividades diferentes sujeitas a um regime jurídico também diferente, sendo que alguma delas, inclusive, tem regimes próprios, como, por exemplo, lei de incentivo ao esporte, lei Rouanet, a organização capta um recurso dessa fonte e a prestação de contas tem que ser na cartilha, no manual do Ministério da Cultura e não do Estado, que muitas vezes é o órgão em parceria com a qual aquele projeto vai se desenvolver. Então, é muito importante a gente olhar os regimes jurídicos e tendo sempre em mente que é uma organização privada e que tem liberdade de atuar de acordo com o seu próprio modo operante, com as suas próprias regras. Isso é muito sério quando a gente pensa, por exemplo, em organizações do campo da agroecologia que decidem privilegiar no sentido de reconhecer as suas compras e contratações das suas comunidades locais. Então, ela é uma organização de agroecologia e ela vai comprar os insumos localmente para favorecer aquele universo. muitas vezes esse não é o melhor preço, mas, enfim, o critério não precisa ser o melhor preço, precisa ser a melhor forma de utilizar aquele recurso tendo em dimensão a política pública que está sendo desenvolvida. Voltando aí, então, à questão da participação cidadã. Depois da Constituição, várias leis começaram a estruturar setores da economia e das políticas públicas dos direitos. E, nessa legislação, organizações da sociedade civil foram reconhecidas como sujeitos de direito privilegiados para exercer essa representatividade, essa participação da sociedade civil em determinados espaços. Notadamente, os conselhos de políticas públicas. Então, os conselhos municipais da assistência social são estruturantes do sistema único da assistência social. Isso está na Loas. dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente estaduais e nacional. Então, as organizações da sociedade civil têm um espaço importante na liberdade de propor e ter ideias, na participação em espaços de participação previstos pela legislação estruturante e também na área da economia. nos conselhos econômicos, na legislação de infraestrutura, telecomunicações. Com as privatizações foram criados muitos serviços de usuários e que têm representação de organizações da sociedade civil também participando muito mais para exercer um controle social, para levar demandas, do que com o objetivo de parceirizar com o poder público. Então, um papel de autonomia, de controle social dentro de uma perspectiva de participação. Com a reforma do Estado, na segunda metade dos anos 90, muitas normas passaram a regulamentar justamente essas chamadas relações de parceria, as relações de contratualização. Então, a gente tem desde a própria lei de licitações, que é de 93, e prevê organizações da sociedade civil podendo fazer contratos administrativos com a administração pública, como também os convênios lá no artigo 116 da lei de licitações. E lei das OS em São Paulo, na União em 98, lei das OSCIPs com os termos de parceria e outras normas que também regulamentavam os convênios até no Estado de São Paulo, um decreto específico também com relação a isso. Nos anos 2000, como até uma resposta a um movimento de muito incentivo à criação de parcerias, os órgãos de controle começam a agir de forma mais clara e, quando a gente analisa, inclusive, os pareceres anuais de Tribunal de Contas da União e do Estado de São Paulo, a gente vai perceber que o tema das parcerias com organizações da sociedade civil começa a ser objeto de preocupação dos tribunais de contas nessa época. antes dos anos 2000 quase nem aparecia, só tinha uma menção aos convênios. Depois começou a ter um olhar mais forte e, na União, com o decreto 5504 de 2005, que obrigou o pregão eletrônico para os convênios da União com estados e municípios e também com organizações da sociedade civil, deixando muito claro uma confusão por parte do regulador, do legislador, entre o convênio administrativo entre duas figuras de direito público, a União e o município, e o convênio de parceria entre, por exemplo, a União e uma organização da sociedade civil que, eventualmente, vai fazer uma pesquisa ou vai ajudar a trazer elementos para gerenciar uma determinada política pública. E esse foi, inclusive, um dos diagnósticos do problema dos convênios, que ele era uma figura criada para regular relações entre dois entes públicos e foi emprestada para as relações também com organizações da sociedade civil, gerando analogias indevidas do tipo vedação de remuneração dos servidores da organização. Então, a ideia de que organizações da sociedade civil não podem pagar o seu pessoal próprio, isso na União era muito forte, porque a União, como uma grande repassadora de recursos, não pode arcar com a folha de pagamento de estados e municípios. Agora, quando ela celebra uma parceria de médio e longo prazo com uma organização que vai ter uma equipe se dedicando àquilo, não faz sentido que a própria União proíba a organização de seguir a CLT. então é quase que uma obrigação impossível, ela tem que descumprir a lei para cumprir uma instrução normativa. Então, isso tudo foi gerando muitos problemas e os tribunais de contas têm muitos processos discutindo esse tipo de assunto que a Lei de 2019 veio buscar trazer uma resposta. e depois essa fase de organização. Então, em 2011 foi criado esse grupo de trabalho no governo federal que se propunha a desenvolver uma agenda para um marco regulatório das organizações da sociedade civil. E essa agenda foi pensada de uma maneira mais ampla que previa também relações de parceria contra atualização, mas outros temas como questões tributárias envolvendo organizações da sociedade civil, uma demanda antiga das organizações que ainda não conseguiu ser bem encaminhada, que é a ideia de ter um simples para as organizações, porque a tributação de organizações da sociedade civil pelo dever de prestar contas é mais próxima e tão complicada quanto a de uma SA. Muitas vezes uma organização que gerencia uma quantidade pequena de recursos tem um nível de obrigações acessórias e demonstração financeira muito elevado, muito caro e que não faz sentido dentro do nosso sistema. Então, a ideia de uma simplificação também. Então, em 2011 começou a aparecer normas, começaram a aparecer normas justamente tentando lidar e organizar melhor a vida normativa, jurídica, essa regulamentação das organizações da sociedade civil. E aqui eu trago esse slide também com a referência para um estudo internacional que eu tive a oportunidade de ajudar a compilar, que fala mais do direito de liberdade de associação e que ele tem essas três dimensões que são muito claras e que tem muito impacto também quando a gente pensa na regulamentação das organizações, inclusive na regulamentação no trato da Lei de 2019. Por que eu insisto nisso? A não interferência estatal. Então, não faz sentido o Estado interferir na organização. Ele pode regular e deve aquele recurso, aquela relação jurídica, mas não na institucionalidade, sob pena de interferir numa organização que tem autonomia constitucionalmente assegurada. a participação e a ideia de participação não só como um mero exercício da liberdade, mas como parte de um direito ao desenvolvimento e uma coisa que eu acho fundamental, que é as organizações, esses espaços de participação são também uma forma de formar os indivíduos, formar a sociedade para pensar e agir não só olhando para os seus interesses egoísticos. Então, é muito comum que organizações da sociedade civil formem quadros de pessoas que amanhã vão trabalhar na administração pública. E esse intercâmbio, longe de representar algum tipo de favorecimento ou qualquer coisa do tipo, é natural, porque as pessoas que têm uma preocupação mais pública, elas vão procurar uma associação do bairro, um voluntariado, uma ONG para expressar essa sua preocupação pública. E, não raro, depois vão para a atividade política. e a dimensão do financiamento, que passa pelo reconhecimento da livre iniciativa. A livre iniciativa não é só para a empresa, é para a livre iniciativa sem fins lucrativos, sem fins econômicos. A livre iniciativa de ideias pelos indivíduos que vão, enfim, testar, tentar soluções para essa sociedade complexa em que a gente vive. E um Estado que seja, de fato, democrático, ele deve ser um Estado que alimenta essas boas ideias da sociedade e pode ser um grande depositário difusor dessas boas ideias. políticas públicas hoje implementadas não foram testadas antes de uma maneira mais pontual por organizações e o Estado reconheceu. Então, quando a gente pensa na Lei 13.019, é muito importante a ideia do fomento e da colaboração, pensar que o fomento é justamente esse instrumento que vai o Estado no seu papel de fomentar as boas iniciativas da sociedade. Então, pensando, às vezes, na área da assistência social, como vamos lidar com as crianças que estão no crack? Enfim, do pouco que eu conheço do tema, acho que ninguém tem uma resposta para isso. Então, um edital sobre esse assunto não deve prever que tem que ter tantos atendimentos, a metodologia é essa, porque a gente não sabe nem o que fazer com esse assunto. Então, uma proposta para trabalhar a questão do crack na infância pode ser uma proposta lúdica, cultural, pode ser uma proposta de pesquisa, pode ser testar uma metodologia de psicanálise coletiva, de psicologia social, enfim. Então, os editais não precisam ter os objetos claramente definidos. Claro, se eu vou fazer um edital para ver as organizações que eventualmente poderiam fazer cuidar de uma instituição de longa permanência para idosos, eu tenho mais clareza de quantos idosos tem naquela região, quais são os dados, como é a política que já é tipificada e regulamentada. ter essa proporcionalidade, essa razoabilidade na hora de definir a política. Então, esses pontos são importantes. Esse programa do marco regulatório das organizações da sociedade civil, eu acho importante dizer, ele tinha duas perspectivas, uma normativa de olhar para as normas, para as leis, não só leis, como normas, resoluções, portarias, instruções normativas, e a outra que é uma perspectiva de conhecimento. porque se percebeu que a sociedade conhece pouco as organizações da sociedade civil e, em especial, quando elas interagem com o Estado, nas relações de parceria. Então, não basta mudar a lei, a gente tem que ter dados sobre as organizações, sobre as parcerias. Então, estudos, pesquisas e capacitação, esse momento aqui é muito importante para a gente entender melhor a realidade, o ator, para a partir daí conseguir ter soluções que vão dar certo. Se a gente não olha para o problema, a gente nunca vai ter boas soluções para o problema. E, dentro dessa agenda normativa, a questão da certificação, SEBAS, utilidade pública, OSCIP, OS, a gente pode falar horas sobre isso, a questão da parcerização, termos de parceria, contrato de gestão, convênios, e agora vedou convênio, não pode mais celebrar convênio, a não ser para aquela exceção da saúde no âmbito do SUS, e firma-se termo de fomento, termo de colaboração ou acordo de cooperação quando não envolve repasse de recursos. E a questão da sustentabilidade, o que é a sustentabilidade? Basicamente, a questão da sustentabilidade financeira das organizações. Então, desde questões tributárias, acesso a recursos, outros tipos de recursos públicos, e privados também. Então, tributação de doações. O Brasil é um dos poucos países democráticos que tributa doação para a organização da sociedade civil igual tributa herança. Já a buticaba brasileira. Fui na GV numa discussão sobre essa, eles analisaram mais de 80 países, não tem nenhum igual ao nosso, que equipara herança, ITC-MD, imposto de... Quando eu falo para os clientes, ITC-MD, mas isso não é coisa de inventário? Eu falo, então, D é doação. E a mesma doação que, de repente, um pai faz para um filho em vida vai incidir sobre as organizações da sociedade civil se, enfim, for realmente uma doação e respeitar os limites da lei. Eu escolhi três tendências de impacto federativo que eu queria trazer para vocês. Tem um artigo que eu escrevi sobre isso também, que eu já compartilhei com o Daniel, vai estar no material para vocês terem acesso. Um diz respeito à certificação, um à parcerização, sim, e o outro sobre sustentabilidade. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas só vou contar aqui para vocês. A questão da certificação. A lei de 2019, no artigo 24, é expressa. É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação, chamamento público, cláusula ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o objetivo específico da parceria. Então, no âmbito da lei de 2019, para celebrar um termo de fomento ou um termo de colaboração, a exigência de documentos, de cadastros, ela deve ser apenas aquela que tiver pertinência com o objeto da parceria. Exemplo, a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social tem pertinência com o objeto de uma prestação de serviço na área da assistência? Sim. Então, é uma inscrição dentro de uma política que a organização para atuar naquela política tem que estar inscrita. Então, perfeito se exigir esse certificado, essa inscrição. Agora, a declaração de utilidade pública municipal tem pertinência com a política? Não. Nunca vi uma lei e, se tiver, talvez não esteja até dentro do SUAS, porque o que o SUAS prevê é a inscrição no Conselho. Então, muitos municípios têm regras antigas que estabelecem que, para firmar parceria naquele município, muitas vezes isso está na legislação orçamentária do município. Tem que ser utilidade pública municipal. E quem dá o título de utilidade pública municipal às vezes é o prefeito e às vezes é a Câmara de Vereadores. Ou seja, você cria um critério que é político e não técnico de acesso ao recurso. Não tenho dúvida de que é sujeito a uma reclamação esse tipo de medida. Então, a lei traz muito clara essa questão. Isso tem a ver com certificação, porque às vezes exige-se o título de utilidade pública municipal. Revogação das legislações locais de utilidade pública. A União revogou a lei federal de utilidade pública. Não existe mais o título de utilidade pública federal. Eu chamo de uma tendência de impacto federativo. Eu não acho que é obrigado a revogar a legislação de utilidade pública, mas é uma tendência, porque a utilidade pública na União vem lá de 1935 e o que se verifica é que a maior parte das leis de utilidade pública trata muito mais quase que de um título de cidadão do município para uma organização da sociedade civil. É um reconhecimento que é válido, muitas vezes legítimo, mas ele não deve ser um critério para acesso a recurso. Ele é um critério para dar uma medalha para a organização, mas não para transferir recurso. Então, tem até uma ADIM que tramita no STF, que é aqui do Estado de São Paulo, que a Procuradoria ingressou justamente contra uma alteração na Constituição do Estado que mudou a competência do título de utilidade pública estadual, que era da administração pública, era a Secretaria da Justiça, e foi para a Assembleia Legislativa. Então, o tema, enfim, vai até ser discutido no Supremo, a gente tem que ir lá fazer a Micoscuri, enfim, em tentar incidir de alguma forma. E a outra questão que é super polêmica, remuneração de dirigentes de organizações na sociedade civil. A legislação federal, hoje em dia, não condiciona mais isenções tributárias à não remuneração de dirigentes, que isso existia. Então, uma organização que tem os SEBAS, hoje, pode remunerar dirigentes. em nível federal, não tem mais nenhuma proibição, justamente porque um dirigente de uma organização da sociedade civil se trabalha, claro, porque remuneração só se paga em contraprestação ao serviço, ao trabalho, não é, enfim, lucro. Então, hoje em dia, é plenamente possível remunerar um dirigente de uma organização da sociedade civil. tem regras, por exemplo, se for uma associação, a Assembleia Geral tem que deliberar essa remuneração, se for uma fundação, o Ministério Público tem que aprovar a ata, que houve essa deliberação. Mas, então, o dirigente de uma organização da sociedade civil na área da assistência social, que participa, por exemplo, das capacitações das pessoas, do monitoramento e avaliação das parcerias, vai nas reuniões, está acompanhando, trabalha, ele tem uma carga horária de trabalho, ele não é obrigado a ser voluntário. E, se a gente for pensar bem, é uma loucura, pensando especificamente na área da assistência social, que é uma política pública historicamente desenvolvida no Brasil como um todo, em parceria com as organizações da sociedade civil. O Estado, ao desenvolver essa política pública, que é uma função irrenunciável do Estado brasileiro, ele escolheu, optou por fazer essa política em parceria com organizações da sociedade civil. E essa parcerização é um modelo de atuação administrativa, é um modelo de atividade pública. Não faz sentido que, ao desenvolver essa atuação, o Estado obrigue o voluntariado. ele pode sim e deve usar o voluntariado que está na sociedade, mas jamais obrigar o voluntariado. E, se ele o faz gerando problemas para a organização institucionalmente, reiteradamente, tendo que devolver o recurso que remunerou o diretor que trabalhou, que, enfim, eu não tenho dúvida que essa é uma violência institucional do Estado contra organizações da sociedade civil, obrigar que elas tenham voluntário. E aí, as pessoas não acham voluntário, porque tem muita responsabilidade jurídica ser diretora. Eu sou advogada, eu recebo, qual é a responsabilidade? Eu falo toda. Sabe, a sua casa é ela que vai se a prestação de contas der problema. É bem de família. Tem até dúvidas, se disserem que a improbidade administrativa nem o bem de família, muitas vezes, você consegue. Então, tem risco. E exigir que a pessoa corra esse risco, ela precisa de profissionalização. Então, muitos são voluntários e querem ser maravilha, mas obrigar o voluntariado dos dirigentes, então, uma tendência muito grande e vários conselhos municipais de assistência social já têm feito essas alterações. Eu cito aqui, por exemplo, um exemplo que é o de São Paulo, que retirou dos requisitos para uma organização ser inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social a vedação, a remuneração de dirigentes. Meu tempo está acabando, então, eu vou só apresentar muito rapidamente aqui o material que vocês vão receber. Esse é um guia publicado pela BOMG, Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais, que eu contribuí com uma parte da pesquisa que gerou esse guia, onde a gente avaliou, já faz mais de um ano e meio, alguns decretos e editais já publicados com base na Lei de 2019. E aí eu vou colocando, enfim, problemas e coisas boas em cada um deles. Então, é quase que um benchmark com a identificação de questões. Acho que, para quem está com o desafio de implementar a lei nos municípios e nos estados, é um material que inspira e ajuda a tomar as decisões. A questão que eu falei do tratamento isonômico, enfim, que as organizações têm que ser tratadas com isonomia. E aqui tem vários materiais internacionais. Por exemplo, a Lei de 2019, quando ela foi aprovada, depois ela foi alterada, esse artigo já foi revogado, mas ele estabelecia que a organização da sociedade civil indicará ao menos um dirigente que se responsabilizará de forma solidária pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria, devendo essa indicação constar do instrumento da parceria. Então, ela obrigava que um dirigente fosse solidário com as metas de execução, a responsabilidade civil do patrimônio do dirigente. Isso não tem paralelo em lei de licitação, em lei de concessão, em regra, enfim, para prefeito, governador, secretário. Isso exigia ali da organização da sociedade civil. Graças a Deus, foi revogado, reconhecendo realmente que era um tratamento não isonômico das organizações, mas só para a gente ter ideia de como a ideia de ter um controle maior sobre as parcerias muitas vezes gera propostas pouco razoáveis. E aqui eu tenho vários exemplos, que é o tema que eu estou estudando e eu gosto de divulgar isso porque até às vezes ouvir outros casos ou receber um contraponto a esse respeito. aqui é interessante também como a percepção pública sobre a organização da sociedade civil na imprensa. Esse é um estudo que a Andy fez há alguns anos e ele revela o quê? Que quando se trata individualmente se há uma matéria sobre a organização da sociedade civil, normalmente a matéria é positiva. Ah, pai, faz um trabalho maravilhoso, sou da paz, foi responsável enfim, pela diminuição do uso de armas, mas quando se fala do setor, normalmente a abordagem é negativa. As pilantrópicas, a farra das ondas, a farra das oscípios, então, demonstrando aí essa generalização que acaba de alguma forma gerando uma grande desconfiança sobre as organizações. Então, aqui tem mais detalhes daquele estudo e eu queria só chamar a atenção nesse momento sobre a questão da capacitação. A gente está aqui no ambiente de capacitação, que é uma coisa que a lei coloca e eu acho muito interessante, eu sou professora também no COGEAI, num curso de gestão de organizações da sociedade civil e tenho um curso agora também só sobre a lei de 2019, um curso de 32 horas e é muito interessante a gente ver no ambiente formativo quando tem gestores públicos e gestores de organizações da sociedade civil no mesmo ambiente. E essa é uma recomendação que a própria lei sugere e que, da minha prática, eu considero muito feliz, porque o ambiente de formação acaba sendo um espaço também de mediação de determinadas soluções e construção de alternativas. Então, é muito comum, enfim, a gente faz no curso algumas dinâmicas, cases e é super bacana ver como saem construções criativas também. Então, eu queria até, enfim, dar essa sugestão de que nas formações também se incorporem gestores de organizações porque enriquece muito o aprendizado. então era isso. Aí, no final aqui da apresentação, então aqui tem alguns materiais de dados falando lá dos decretos e dos editais e, no fim, eu trago alguns links de interesse. Eu não sei se vocês conhecem essa comunidade participa.br que tem do governo, que é, enfim, uma área de participação do governo federal que tem muita informação sobre o Mirosk, tem modelos da AGU de editais, de termos, enfim, bastante material também que ajuda a instrumentar. Alguns materiais de referência, pesquisa na PUC que a gente fez sobre convênios que é ainda muito atual porque ela traz um diagnóstico e ideias de solução que se aplicam a quaisquer parcerias, não só a convênios. E é isso. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e fico à disposição de vocês para as perguntas e outras considerações. Meu e-mail está aí também se alguém quiser mandar alguma sugestão, ideia, discordância também. A gente está completamente aberto para o debate. Agradeço de novo o convite e a oportunidade. Então, senhores, dando então continuidade, nós vamos agora ouvir o doutor Levi de Mello. O doutor Levi de Mello é procurador geral do Estado e atuou muito na Secretaria de Governo, atuando na Corregedoria Geral da Administração, na Ouvidoria Geral do Estado, agora está lá na Secretaria de Segurança Pública. E esse segmento da nossa administração pública para nós, servidores públicos, sobretudo para os diretores aqui da Secretaria de Desenvolvimento Social que atuam diretamente com as organizações sociais, com o público, a questão da legalidade é grave, é importante, a legislação muitas vezes é complexa, enfim, dependemos muito dos pareceres e orientações da Procuradoria Geral do Estado e com os senhores, então, o doutor Levi de Mello. Muito bom dia a todos e todas. Agradecer ao professor Eunice pelo convite que me foi formulado a toda a organização da EGAP. É sempre bom reencontrar amigos com quem a gente trabalhou com a época da CEGA, nada, nada, Marmela, Florencio, Soronice, Mara, Fábio, todo mundo, é sempre bom. O tema que me foi colocado diz respeito mais à legislação, exatamente para falar sobre a Lei de 2019. A tarde virá uma oficina onde realmente tiverem dúvidas, tal, pergunte para o Rogério que vai falar tarde, que é procurador também, aproveitem bastante dele, até porque ele está trabalhando na Secretaria de Desenvolvimento muitos anos, então, a experiência dele é infinitamente maior do que a minha. Não que eu não vá responder alguma pergunta, mas, com certeza, o Rogério seria mais gabaritado do que eu. Acerca da Lei, temos que pensar o seguinte, infelizmente, houve uma época que nós ainda estamos passando por ela que envolve muita corrupção, muitos desmandos, muitas irregularidades e dinheiro público indo pelo ralo. Antigamente, a gente assustava quando havia desmandos e rombos de milhares de reais, depois, quando nós acostumamos com os milhares passando para milhões de reais e, infelizmente, chega a casa de bilhão. Isso assusta. Saiu de uma vez só esse bilhão? Não. É como aquela gotinha, aquela torneira que está vazando em casa, que começa uma gotinha, uma gotinha, uma gotinha, você vai dando o final do mês e a conta foi alta de água. Então, da parte do Legislativo, houve uma sequência de leis para tentar minimizar, principalmente, encerrá-lo na corrupção. Então, nós vemos, por exemplo, a legislação praticamente de duas formas. Uma, no tocante, aumentar o controle dos gastos públicos, onde é que está indo o dinheiro, questão da transparência, principalmente. E a outra, no tocante, qualificar melhor a máquina para que ela seja mais eficiente também. Então, nós vemos alguns conjuntos de leis que começaram, por exemplo, com a Lei de Acesso à Informação, em 1527, em 2011, que permitiu o maior controle social. Tivemos a própria Lei de Combate à Corrupção. Tivemos a Lei das Estatais, a 13.303, que também, na exposição de motivos, foi bem claro essa ideia de melhor qualificar as empresas públicas e melhor aumentando o controle também. E nesse conjunto de leis veio também a 13.019. Por quê? Porque, na parte das organizações sociais, também havia uma certa desconfiança e também acabavam demandando irregularidades. Detectar irregularidade depois que o dinheiro já foi para o ralo, não adianta chorar o leite derramado. A ideia é o que fazer para melhorar. Então, de alguma forma, a lei serve para aumentar o mecanismo de controle, certo? Para facilitar, então, a fiscalização, mas, ao mesmo tempo, ela tem também o vieto sentido de orientar, de tornar mais eficiente, qualificar melhor a parte dos gestores e as entidades. A ideia é, tem que ser, as organizações, elas estão aí para ajudar. Afinal de contas, não está em jogo o interesse da administração ou o interesse da entidade, está em jogo o interesse público, que é o interesse tanto das duas partes contratantes aqui. Então, o que fazer? O que a lei trouxe de alguma forma para tratar disso? Uma coisa que é boa dessa lei, então, para começar, ela começou em 2011, projeto de lei do Senado, na época o senador Aluísio Nunes Ferreira, o PLS 649, tramitou, juntamente, na época, a lei de acesso à informação e tal, posteriormente, foi para a Câmara, se transformou no PL 7168 de 2014 e que terminou com a edição da Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014. Essa lei, ela tem uma coisa interessante, ela é bem conceitual. Primeiro, o artigo 1º já estabelece a quem será atingido por essa lei. Porque, o que que acontecia antes? Coloca uma lei genérica, certo? Daí vem aqueles, ah, eu, essa lei não me atinge, essa lei não me afeta. que a primeira desculpa é para você tentar burlar a lei. Então, essa lei, ela já deixou bem claro no artigo 1º. Institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil. Então, já deixou bem claro. Organização da sociedade civil, administração pública, essa lei que vai reger. Em regime de mútua cooperação, ou seja, vamos trabalhar junto, não é um que vai mandar no outro, não que só vai obedecer o outro. mútua cooperação, os dois têm que trabalhar, não é nenhum dos dois fazendo corpo mole ou só um trabalhando. Para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ou seja, interesse público realmente não pode desfocar. Mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho. Não é, vamos trabalhar junto e vamos ver o que dá. Não, vamos trabalhar junto para cumprir esse plano pré-estabelecido. para não desvirtuar, para poder controlar melhor qualquer desvio. Você sabendo que um procedimento tem uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, se porventura você vê o procedimento 1, 2, 3, 5, 4, peraí, alguma coisa está errada. Então, há que se ter o projeto para você, há que se ter um cronograma, não só dos trabalhos, como principalmente dos ex-emotos, despesas, prestação de contas e por aí vai que vai participar dessa contratação. inseridos em, e aí vem as denominações dos contratos, digamos assim, dos instrumentos, termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação. Em termos práticos, que a gente vai ver mais adiante nos conceitos, termos de colaboração, quando a iniciativa de fazer essa pactuação partiu da administração pública, termos de fomento, quando essa iniciativa partiu da organização social, tanto um como o outro sempre envolvendo repasse de recursos e o acordo de cooperação, quando não há, não envolve a parte de dinheiro, realmente é questão braçal, vamos trabalhar junto sem necessidade de tanta fiscalização na parte pecuniária. Quando eu disse de conceitos, a estrutura da lei, ela não é uma leizinha pequena, mas da lá são 88 artigos, nós não vamos falar de cada um, obviamente, porque não daria tempo, mas há necessidade a gente ter essa noção. Recomendo, salve essa lei em PDF ou salve essa lei no Word, deixa no arquivo, na área de trabalho, não há como a gente trabalhar com uma lei, como opa, o que eu vou fazer de certo ou errado? Poxa vida, eu tenho a lei para isso. Da mesma forma que a leitura da Bíblia não é certeza que vai para o céu, certo? Mas mostra o caminho. A leitura dessa lei, saber o que está nessa lei, ela pode não dar certeza de que o projeto vai ser bem regular e que vai dar tudo certo, mas mostra o caminho para se chegar nisso. Então, a leitura da lei, o conhecimento da lei, ela é necessária, tem que estar folheando essa lei, até imprime essa lei, deixa ali do lado. Eu, particularmente, prefiro salvar a lei e quando eu vejo algum tema interessante, eu vou e fico inserindo, eu vou fazendo, aspas, o meu livrinho acerca daquela lei, certo? Hoje, com o olho, é possível fazer isso, antigamente a gente ficava rabiscando o livro. Agora, não, você vai inserindo, opa, essa decisão é interessante de respeito ao artigo tal, deixa eu inserir aqui no meio dessa lei, você vai fazendo a sua lei, e você vai fazendo a sua instrução. A estrutura da lei, disposições preliminares, da celebração do termo de fomento e colaboração, o que precisa para celebrar, a formalização e a execução, como que vamos cumprir isso daí, prestação de contas, certo? Para saber se aquilo que foi feito, que está sendo feito, está adequado e atingindo as finalidades, os objetivos. responsabilidade, não adianta nada falar faça se não tiver um sob pena D, se não tiver um sob pena D, infelizmente a gente não faz. Mesmo com o sob pena D, a gente ainda fala vai doer muito, que se não, dá até para arriscar. Infelizmente é assim. Só que da hora que leva a bordoada, aí cumpriu. Eu que atuo mais nessa área disciplinar, uns 20 anos aproximadamente, passou a fase de ter dó do inesperimento. faz um mês, dois está trabalhando, ok e tal, às vezes já está velho de casa, já está fazendo aquelas besteiras, já foi orientado, instruído por chefia, não dá mais. É dinheiro público que está nessa história. Não dá para ser paternalista. Não dá para manter um filho vagabundo dentro de casa com 40 anos que acorda meio dia. Não, tchau, vai seguir a vida. Administração pública não é cabide de emprego. Todo mundo que exerce um cargo, não tem atribuições desse cargo a serem cumpridas. Se não cumpre, tchau, é assim que funciona. Então, tem que atentar nas atribuições dos cargos se está realmente cumprido. E as exposições finais? O que é interessante nessa lei? Ela traz os conceitos para que não tenha dúvida, mas será que isso realmente é um contrato? Será que isso realmente é uma organização civil? Então, a lei, vem lá, o artigo primeiro da lei, se estabelece. Artigo segundo, perdão. Para os suíços, esta lei considera-se organização da sociedade civil. Qualquer entidade privada sem fins lucrativos. Ah, mas essa daqui tem fins lucrativos. Não é, não vai se encaixar nessa lei. Que não distribua entre os seus sócios, associados, conselheiros, diretores, talá, 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 eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, ou seja, está dando lucro, isso daí, vamos dividir entre todo mundo, os associados. Pode até fazer, mas para efeitos nossos, não venha querer negociar com a gente a aplicação dessa lei, porque para nós, você, entidade, não é considerada uma entidade social para efeitos de aplicação dessa lei e de pactuar com a gente. Aferir dos mediados exercícios de suas atividades e que aplique integralmente na concepção do respectivo objetivo social. Ou seja, aquilo que ela produziu, ótimo. Agora, o que ela produz, ela reaplica na sua função, na sua atividade para produzir ainda mais, para aprimorar ainda mais. Essa é a sociedade que a gente espera, essa é a entidade que a gente quer que venha pactuar com a gente. Ainda, as sociedades cooperativas previstas na Lei 9.867, principalmente ligadas ao meio ambiente e tal, tem uma legislação própria, uma característica própria, leisinha pequena, 10, 12 artigos, que vale a pena, que são aquelas cooperativas integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social, alcançadas por programas e ações de combate à pobreza, geração de emprego e renda, as voltadas ao fomento, educação, capacitação de servidores rurais ou de agentes de assistência técnica, que é a extensão rural, e as capacitadas para a execução de atividades ou de projetos de interesse público ou de cunha social. Essas cooperativas também podem vir trabalhar com a gente, porque ela já tem aquela atividade social, ela já tem o interesse público que ela acaba atingindo. temos também as organizações religiosas que não sejam exclusivamente religiosas. Já que ela diz, dediquem atividades ou a projetos de interesse público e de apoio social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. A igreja, agora existe uma casa de alguma coisa que atua em prol, que atende as famílias que vão... Opa, essa entidade aí, então, é possível que se encaixe nessa lei. Por outro lado, do lado temos administrar a entidade, do outro lado, o poder público. O poder público, aspas, aquele que tem o dinheiro. Aquele de onde fica o rombo, de onde vai sair, digamos assim, aquilo que vai financiar esse interesse público a ser atingido. No caso, União Estado, Distrito Federal, Municípios, administração direta. A indireta também, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, prestadores de serviço público e suas subsidiárias. De acordo até na Constituição, está no arquivo 37. Então, esses órgãos, essa administração, que o dinheiro público banca para atingir o interesse público. Só que, muitas vezes, ainda é pouco a atuação da administração. Por mais que a administração direta e indireta queira fazer as coisas, não dá conta de fazer tudo. Há necessidade da parceria, da sociedade, também contribuir. Só que a sociedade, puxa, também precisa de ajuda. Muitas vezes, justamente, no aporte financeiro. Tem intenção, quer fazer, mas não tem dinheiro para fazer. Opa, vamos fazer a parceria. Passamos estrutura, temos dinheiro, precisamos de jeito para arregaçar as mangas e fazer. Porque, muitas vezes, o modo de agir da administração por conta da lei, ela é um pouco engessada. Uma coisa, você ser o homem de ferro que tem armadura, voa, pinta e bordo. Outra coisa, você ter uma armadura medieval que você não consegue andar. Então, muitas vezes, a máquina pública, ela está mais para a madura medieval. Necessário para proteger, óbvio, mas muitas vezes impede que você acabe desanchando. Então, os instrumentos de parceria acabam sendo uma forma de dar essa desanchada, de dar uma maior mobilidade. afinal de contas, o interesse público tem que ser atingido. Na parte de conceituação também, a parceria, no inciso terceiro, conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações. Lógico, toda relação tem direito de um lado, enquanto a partida também tem as obrigações, as responsabilidades no cumprimento ou descumprimento. Decorrentes dessa relação jurídica, relação é uma coisa complicada, relação é justamente você fica relacionando, batendo e muitas vezes a coisa desgasta, sai alguns problemas, mas a coisa continua, como toda relação. Estabelecida formalmente, então não existe uma parceria simplesmente verbal, não existe toda uma formalidade, porque muitas coisas têm que ser resguardadas, tanto para um lado como para o outro. Entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Mútua cooperação, aquilo que eu falei, não um trabalho e o outro assiste, os dois têm as suas funções, e atribuições para que o objetivo seja efetivamente alcançado, para a concepção de finalidades de interesse público e recíproco. Mediante execução de atividade ou projetos expressos em termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação. Para fazer o quê? Atividades e projetos. Tanto uma como outra são operações, são coisas que têm que ser feitas para que a administração, para que o interesse público seja atingido. Em termos práticos, a diferença estará o quê? Na atividade, conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, nas quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados por um e por outro. No caso dos projetos, conjunto de operações limitadas no tempo. Realmente, terá um começo, meio e fim. Geralmente, na atividade, é uma coisa que você não diz nenhum fim. então, praticamente, o que diferencia um do outro é que na atividade é contínuo permanente e, no caso dos projetos, existe essa limitação temporal. Dirigente, que é justamente o dirigente da entidade, alguém tem que responder por isso, alguma cabeça tem que rolar, alguém vai ser preso por desmando, alguém vai ser acusado de corrupção, alguém tem que pagar esse parto. E esse alguém vai ficar preocupado e vai fazer com que toda a sua entidade ande na linha, porque senão vai sobrar para ele. Esse alguém é justamente o dirigente, pessoa que detém os poderes de administração, gestão ou controle da organização da sociedade civil, é a lei que estabelece isso, habilitada a assinar o termo de colaboração, o termo de fomento ao acordo de cooperação com a administração pública para a consecução das finalidades de interesse público, tá, 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 tá. Então, é aquele realmente quem vai responder pela entidade. Da parte da administração, temos duas figuras, o administrador público que difere do gestor. O administrador público, ele tem muito mais coisa do que fazer. E ele, não, ele não bastaria fiscalizar um contrato. Para isso, ele vai nomear, então, o gestor que vai fiscalizar aquela parceria. Então, como administrador público, a lei coloca aquele revestido de competência para assinar o termo de colaboração, termo de fomento ao acordo de cooperação com a organização da sociedade civil, geralmente secretário, governador, prefeito, ministro e assim, vai poder eventualmente ser delegado. O gestor, aquele que realmente é responsável pela gestão da parceria celebrada. Não fazer o contrato, já vai estar lá o nome do gestor, a designação do gestor. Aquele que, a cabeça vai rolar, que vai ser cortada caso a coisa dê errada, caso ele não fiscalize, caso ele não verifique. Porque ele está ali para isso. É a administração pública naquele contrato para ver se a coisa está andando direito. Se não andar, o gestor vai ser responsabilizado, tem que ser responsabilizado. Ah, mas eu não sei se gestou. Então, não aceito o encargo. Quem não tem competência não se estabelece. Aceitou o encargo? Ah, vou ter uma sala só para mim porque você é gestor de contrato. Eventualmente, pode ter uma sala só para você porque não cumpriu que praticou alguma irregularidade. Levi, você assusta o gestor? Sim, para ninguém ser surpreendido. a consequência é essa. Entendeu? A consequência é justamente essa. Eventualmente, lá na frente, a gente vai ver as consequências de uma improbidade, certo? A impossibilidade de contratar com a administração, suspensão de direitos políticos por um, dois, três, cinco anos, dependendo do tipo de encrenca que pode eventualmente se envolver. Os termos, certo? Aquilo que eu comentei, até de forma simples, tanto um como o outro. Instrumento, o termo de colaboração. instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração com organizações da sociedade civil para a concepção de finalidades de interesse público e recíproco, propostas pela administração e que envolvam repasse de recursos financeiros. No caso do termo de fomento, a mesma coisa, propostas pelas organizações da sociedade civil que envolvam transferências de recursos. Então, dependendo de qual foi a origem da proposta, vai ser o termo que eventualmente vai ser firmado. Acordo de cooperação. Instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias pela administração com as organizações sociais que não envolvam a transferências de recursos financeiros. Aí pouco importa, então, se a iniciativa partiu da administração ou partiu da entidade. O que importa é não houverá repasse de recursos financeiros? Não. Então, nós estaríamos, então, diante de um acordo de cooperação. para fiscalizar, afinal de contas, poxa vida, não adianta depois, na hora que vai tentar prestar contas depois de um ano, depois que já foi aplicado indevidamente o dinheiro, a irregularidade, desde a primeira liberação, certo? Só no final a coisa está errada? Opa, como que a gente pode amenizar isso daí? Como que a gente pode mitigar essa possibilidade de erros e de irregularidades? pelo Conselho de Política Pública até para verificar se aquilo que a entidade está querendo ou aquilo que o Poder Público está querendo fazer realmente tem interesse social nisso daí? Não é uma coisa para inglês ver? Não é um negócio só para desviar dinheiro ou alguma coisa assim, um negócio de fachada? Então, o que esse Conselho faz? A recompensa dele, órgão criado pelo Poder Público para atuar como instância consultiva na respectiva área de atuação, na formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Comissão de seleção, órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos públicos. Você vai ver um pouquinho mais lá na frente. Quando há interesse, realmente, puxa vida, vamos fazer esse projeto, vamos seguir esse plano de trabalho, certo? Vale a pena fazer isso? Vale. Então, vamos fazer um chamamento público, coloca as propostas na internet, editar o bonitinho. São apresentados aqueles que têm interesse em cumprir e atingir esse objetivo. É feita uma comissão que vai avaliar justamente qual a melhor proposta, qual a melhor forma de ser feito isso. Então, a comissão de seleção, órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos públicos, constituído por ato publicado no meio de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro pessoal da administração. comissão de monitoramento e avaliação, aquela fiscalização que mantém. Órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com as organizações da sociedade mediante termos de colaboração ou fomento. Bens remanescentes, fez o projeto, trabalhou, foram adquiridos alguns bens, por algum motivo foi dissolvida a entidade. O que acontece com esses bens que foram adquiridos? Essa dissolução pode ser porque eventualmente chegou ao fim, não teve mais interesse em prosseguir, dirigente foi preso, alguma coisa pode acontecer. O que acontecerão com esses bens? Esses bens, eles têm que ser, pela própria lei, os bens envolvidos de natureza permanente, necessários à conseguição do fim, eles poderiam, então, ser repassados para uma outra entidade com a mesma finalidade, que tem o mesmo objetivo, eventualmente, até para dar continuidade ao trabalho. Prestação de contas, e aí temos o procedimento da prestação de contas, onde? Procedimento que se analisa e avalia a execução da parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria, então, não precisa ser só no final, temos as prestações, a prestação pode ser estabelecido o prazo, a parceria, independentemente de ser estabelecido o prazo para a prestação de contas, diante de alguma irregularidade, alguns indícios, a administração pode também fazer uma tomada de contas especial, até para ver se, opa, o segundo mês já está dando zebra, um contrato de 12 meses, já vão verificar já que, conforme for, já evita que mais dinheiro vá para o ralo. O alcance das metas e dos resultados previstos, daí a importância do cronograma, não só da realização do serviço, mas até para a liberação dos valores. Duas fases, a fase da sociedade, da entidade, apresentação das contas de responsabilidade da organização da sociedade civil. E o segundo, análise e manifestação conclusiva por conta da administração dos órgãos de controle. A estrutura da lei, como eu disse, sem entrar em muitos detalhes, mas, sem perceber, normas gerais, mais ou menos essas são os conceitos. Capacitação de gestores, conselheiros de sociedade civil, a preocupação em dar uma maior efetividade, em gabaritar melhor quem vai participar disso. Através de manuais, através de reuniões, de treinamentos, isso é necessário. Por quê? Porque quem entra no serviço público não tem esse conhecimento. Não dá para exigir esse conhecimento no concurso público, é muito específico. Então, há necessidade, recebemos um servidor público como se fosse uma célula-tronco e temos que ver qual a melhor forma de gabaritar para exercer essa função. Então, no tocante ao tratamento das parcerias, há necessidade desse engajamento de manuais, de treinamento, de preparo, de estudo, de escola. E aí, temos que parabenizar o grande trabalho que está feito pela IGAP nesse sentido, que realmente é necessário esse tipo de treinamento. transparência e controle na sessão 3, que fala justamente da necessidade de se colocar na internet, na necessidade da administração disponibilizar quais as parcerias que estão em andamento, na necessidade das entidades colocar também, olha, tem em andamento tal parceria com tal órgão público, processo tal, prestação de contas, está em via à necessidade da divulgação, principalmente pela internet, para permitir o acesso para qualquer interessado. fortalecimento da participação social e da divulgação das ações. É lógico. Temos que demonstrar que as entidades estão aí, elas têm que ser vistas, sociedade, se vocês, aspas, não acreditam em nós na máquina, que já somos obrigados a fazer isso por lei, tem essas entidades interessadas. Então, campanhas, publicidades, incentivando essas entidades, participar dessas entidades. Você é interessado, você quer ajudar a máquina pública, você quer, de alguma forma, contribuir com a sociedade, você não precisa ser servidor público e, aspas, estar obrigado a isso. Você pode, voluntariamente, participar de uma entidade, de uma associação, sei lá o que for, dentre essas que estamos aqui, que possa, justamente, ajudar, contribuir. Então, há necessidade do poder público incentivar esse tipo de coisa, mostrar que as entidades são parceiras, que elas são necessárias, que elas estão ajudando e contribuindo para a melhora de todo mundo. Sessão 5, dos termos de colaboração e fomento, praticamente os dois conceitos só que a gente acabou de passar, dos artigos 16 e 17, procedimentos de manifestação de interesse social, que é uma entidade, um cidadão, um grupo de pessoas, olha, existe tal coisa que é necessário fazer. Nossa cidade é pequena na área de saúde e os pacientes não conseguem ser atendidos nesse posto de saúde, tem que ser levado para uma cidade a 100 quilômetros de distância, eles não têm isso. Então, a minha entidade que toma conta de Berlim, a gente quer comprar uma Kombi para fazer essa transferência diariamente para levar o pessoal para lá, só que precisamos do dinheiro para a Kombi e tal, nossa entidade já existe, tem como fazer isso daí? Então, opa, será que isso realmente é interessante? É um momento público, realmente é interessante, vamos instalar, vamos fazer? É o início. Ou, às vezes, a própria máquina percebe isso e fala, é, sociedade, temos esse interesse, não temos dinheiro, não temos ervas, será que não tem alguma entidade interessada em fazer isso? Será que não, sabe, tanto de um lado como do outro pode, então, proceder essa manifestação do interesse social? Plano de trabalho, aquilo que eu falei, não é questão de juntar, agora vamos ver o que a gente vai fazer. Não, quando se junta, já se sabe o que vai fazer, já tem o plano de trabalho, junta para executar aquele plano de trabalho. Do chamamento público, juntamente isso, essa disponibilização, o chamamento tal qual uma licitação é feita por ele, tal, com requisitos, ou seja, uma vez encontrada aquela entidade interessada, o grupo de entidades em fazer esse trabalho, um instrumento que vai ser firmado é esse daqui, já está aqui a minuta, está aqui o plano de trabalho, está aqui a planilha de custos, despesas, que pode comprar, o que não pode, o cronograma vai ser seguido, quer dizer, quem for contratar já sabe o que vai encontrar, não pode ter surpresa nem de um lado nem do outro, até para depois não chegar e falar ah, eu não sabia que tinha que prestar contas desse jeito, está aqui na lei, não adianta reclamar depois, punição, corta-cabeça, prisão, aquelas coisas todas. dos requisitos para a celebração do termo de colaboração, ou seja, o instrumento a ser firmado é a garantia, cláusulas que serão necessárias de responsabilização, de prazo, cronograma, anexo, não sei o que lá, de como é que vai se desenvolver o trabalho, tudo isso tem que ser colocado. Dos requisitos para a celebração, as vedações, o que é que não pode, certo? Então, o dirigente da entidade não pode fazer par, não pode ser servidor público, não pode pagar para servidor público, empregador público, a entidade, uma das pouquíssimas gerações que tem, não pode utilizar o dinheiro, o recurso dispensado para outra finalidade que não aquela que foi objeto da contratação. Existe essa preocupação. Uma vez feito o contrato, as contratações realizadas pela sociedade, os dois artigos foram revogados, revogados, as despesas, aquilo que pode gastar e aquilo que não pode. Está ali na lei, bonitinho. Pode ser gasto para aquilo que vai ser necessário para desenvolvimento. Imaginando esse caso da Kombi para levar pacientes de uma cidade para outra, certo? Vamos comprar a Kombi e a entidade é quem que vai dirigir a Kombi? Vamos contratar alguém para dirigir essa Kombi? Certo? Vai ser uma pessoa que vai contratar um seletista que eventualmente vai ter pagamento disso e tal. Mesma coisa. Faz parte do objeto da contratação isso daí. Faz parte disso no plano de trabalho, no relatório de custos e despesas, isso também já vai acabar sendo incluído. Liberação de recursos, qual o cronograma, como vai ser mensal, quinzenal, prestação de contas, 15 dias após a prestação. Isso vai ter que ser ajustado de acordo com o objeto do contrato, de acordo com a natureza, de acordo com as condições tanto da administração como por parte da sociedade civil. Movimentação de aplicação de recursos financeiros, o dinheiro cai na conta, hoje nós não temos infração, graças a Deus. Mas dependendo da situação, cai um dinheiro lá que vai ficar 30 dias parado até ser feito o pagamento. Eu não posso então terminar, aplicar esse dinheiro? Posso. E o benefício e o resultado dessa aplicação, revertido também na conta e aplicado ali. para não deixar o dinheiro parado. Monitoramento é a possibilidade de alteração, eventualmente, algum incidente, alguma adaptação onde há necessidade no curso desse nosso plano ser feito algum tipo de alteração de algum ajuste. É o início do contrato que pode ser postergado um pouco porque não temos recursos para ser liberado para que a entidade comece. Ou mesmo a entidade, dependendo da situação, ela não tem como começar de imediato o cumprimento. vamos colocar mais 30 dias aí. É possível algumas alterações? Sim, é possível. De comum acordo sempre é possível. As obrigações do gestor, principalmente de fiscalizar, de um modo geral, meu tempo já acabou, mas só para concluir. Com relação aos prazos, então, a lei, ela estabelece, olha, então, prestação de contas até 90 dias após liberação dos recursos, prorrogados por mais um tanto e tal. é um manual, praticamente, recomendo realmente a leitura de indicando e tem que ser obedecido. Esses prazos terão que ser inseridos no contrato, justamente para que não tenha reclamação depois. Há sanções que podem, uma mera advertência, até uma suspensão da possibilidade de contratar novamente porque algum problema aconteceu na oferta, por exemplo, de prestação de contas. nos atos de improbidade, isso assusta o gestor, não nós gestores que, de alguma forma, nós somos agentes públicos e que em um momento ou outro nós vamos exercer um cargo de gestão, mas tem aqueles gestores profissionais, aqueles que vivem nisso. Se chegar para nós, olha, nós não vamos poder ser gestores por conta da improbidade e vamos continuar exercendo o nosso cargo normalmente. Tudo bem, o que vai exercer. Agora, gestor profissional, esse se foi declarado em improbidade, ele perde emprego, ficha suja, não consegue trabalhar, então ele tem essa preocupação. Então, quando você chega para o gestor e coloca a infração a essa lei, ela foi inserida também na lei 8.249 que trata da lei de improbidade, certo? Então, ela assusta também o gestor, principalmente o gestor profissional. Então, tem que atentar para isso também. Praticamente, essa é uma leitura da lei, certo? Recomendo que realmente pegue e lê com calma. Ah, mas é longo, 88 artigos. Perca 15 minutos quando você chega para sentar, depois que você senta na mesa para trabalhar, senta e feita no computador, antes de rezar para agradecer para a coisa que não aconteceu nada de errado. Ou melhor, reza primeiro, é bom. Reza, daí pega 15 minutos e vai dando uma lidinha na lei. Vocês podem ter certeza, no máximo em um mês a lei vai estar lida. Vocês vão estar sabendo o que tem aqui. Essa é uma das formas também da gente ir aprimorando no serviço público. A gente saber quais os nossos direitos, qual o procedimento a ser seguido. Como eu disse, não é certeza de que a coisa vai dar certo, mas pelo menos vai estar ali sendo mostrado o caminho para isso. Agradeço pela atenção. Dando o procedimento e agradecendo aqui as contribuições, conhecimento, experiência do doutor Levi de Mello. Nós já estamos recebendo aqui as perguntas para os nossos palestrantes. Os senhores podem ir providenciando. Mas, continuando, temos aqui também uma faceta, um aspecto profundo, sensível das relações da administração pública, em especial serviços sociais, com as organizações sociais, com toda a sociedade, que diz respeito à repasse de dinheiro, à real identificação também das entidades as atividades desenvolvidas pela Secretaria da Fazenda, também, de todo o interesse, também implicam nas disposições da lei que está sendo aqui bastante comentada e ensinada para todos nós. Então, nós temos o prazer de ouvir o doutor Florêncio dos Santos Penteado Sobrinho, que representa aqui a Secretaria da Fazenda, mas ele também é integrante do Conselho de Transparência da Administração Pública e quero, nessa oportunidade pública, agradecer muito as contribuições do doutor Florêncio dos Santos Penteado Sobrinho para o Conselho de Transparência da Administração Pública e também chamo, por gentileza, que também aqui compareça para a sua contribuição, porque as questões financeiras, a administração da verba pública é grave, é sensível e é do nosso total interesse saber bem para não errar. Obrigada. Meus amigos, meus amigos, bom dia, obrigado, obrigado, Daniel, obrigado, doutor Eunice, aos nossos palestrantes aqui, doutor Debi, doutora Sandra, eu certamente não trouxe uma apresentação, porque eu acho que está muito bem qualificada aqui, apresentações anteriores. O que eu gostaria de falar com vocês é sobre justamente essa necessidade da prestação de contas que deve ser feita aí. Creio que seria importante nós observarmos que, como destacou a doutora Sandra, o recurso ele vem de algum lugar para que isso seja executado. Então, pensando em termos concretos aí dessa, da execução do uso do dinheiro, quem poderá falar com vocês com muita clareza e propriedade será no horário da tarde, será o Eduardo, que vai dar demonstrações de como pode ser feito esse controle. o que é importante para nós na minha área de atuação lá dentro da Secretaria da Fazenda, que eu atuo dentro da ouvidoria e também no serviço de informações ao cidadão, é da prestação de contas, é da possibilidade de dar transparência ao uso que é feito do dinheiro, de como é feito isso daí. Então, nesse sentido, o que é importante para nós é o envolvimento do gestor, do líder, da administração pública com esses objetos que são tratados lá. Por quê? É daí que sairá o resultado que é buscado. E qual é o resultado que é buscado para nós? Então, pensando estritamente na nossa área de controle e da ouvidoria, que é garantir à sociedade por meio dessa parceria que é contratualizada através de convênios ao desenvolvimento social. E como que isso acontece? é a transformação social que acontece constantemente. Se você agir ou não. E para que isso possa acontecer, tem que haver sim as regras. Como mostrou o doutor Levy aqui, a nós que somos os agentes públicos, os diversos gestores que há nessa sala aqui, cabe-nos observar os termos da lei, de como está sendo feito. E por que que eu estou falando isso daqui? O primeiro princípio que está colocado lá no artigo 37 da Constituição é o da legalidade. Então, a autoridade está dada pela lei, ela vai dizer para nós como tem que ser feito. Nos mostrou a doutora que há sim a necessidade de observarmos essa participação social da organização civil, portanto, sociedade civil organizada e, por nosso lado, administração pública. no entanto, a junção desses dois entes é somente para dar condição da transformação social. E, concretamente, o que nos cabe como administradores é verificar como esse dinheiro está sendo usado, observando a Secretaria da Fazenda. A Fazenda só vai passar aquilo que ela tem no cofre, ou seja, quando você vai fazer uma compra lá de manhã cedo para tomar o seu café na padaria, você só vai comprar lá, você tem vontade de comer aquela broa, mas se você só tiver dinheiro para o café com leite e o pão com manteiga, como você faz? Pensando aqui nos termos da administração pública, é a mesma coisa. E aí, o que nos recai pensar aqui é a nossa responsabilidade nesse ato. Quando você está contraatualizando, você está também dando condições para que aquilo aconteça. Então, a sua responsabilidade está sendo montada ali. Lembrando da Lei de Acesso à Informação que vai dizer o seguinte, as informações que já passam a ser públicas também cabem àquilo que está recebendo o recurso público. Lei de Acesso à Informação salvo o melhor juízo do artigo segundo da lei que diz que o recurso público que é passando a recente que vai ele também tem que prestar contas desse uso do recurso que ele recebe. É tudo que está sendo dito aqui. Então, o objeto para nós é como fazer com que a sociedade avance. Ela vai avançar de toda e qualquer forma. Eu poderia citar casos concretos por minha parte de trabalho lá na Secretaria da Fazenda. Estivemos visitando algumas entidades algumas dessas que são cadastradas inclusive na Secretaria de Desenvolvimento Social para atuar no desenvolvimento o apoio à sociedade. E por que nós temos que fazer essa visita em alguns momentos? Para saber como está sendo feito, como está sendo recebido esse dinheiro e se eles estão atuando realmente nesse sentido. Então, pensando ainda na questão da nossa responsabilidade como gestor público. as instituições que são reconhecidas e que têm que cumprir a lei, elas têm que fazer isso, como foi bem destacado, mutuamente conosco. As duas secretarias têm cadastro delas, tanto a Secretaria da Fazenda quanto a Secretaria da Assistência Social. Então, as DRADs lá na frente, que é quem está no varejo, quem está lidando com essas instituições que têm que fazer o controle desses contratos. Acho que vale observar que quem tem uma secretaria também, assim como a Assistência Social, que é a Secretaria de Saúde, que tem grande experiência nessa área. E qual seria essa experiência? Das métricas de como você faz para conhecer a realização dos projetos que foram apresentados aqui. Então, você tem indicadores, você tem metas a serem cumpridas. Basta somente dizer que vai realizar? Eu acho que não basta somente isso, mesmo que esteja inscrito no papel. Você tem que realizar isso aí. Quando nós falamos de expectativas de realizações, várias músicas falam sobre isso, sobre o que poderia ser bom, para realizar tem que ser feito na prática. Quem vai fazer isso aí serão as organizações sociais. A Secretaria da Fazenda só fará o repasse se ela tiver dinheiro, se tiver essa contrapartida mostrando que está sendo feito o bom uso desse dinheiro. E pensando numa parte um pouquinho mais, não dura, mas falando da realidade, como destacou o doutor Leveria. Nós, na Bidoria, chamamos de manifestações. Algumas dessas manifestações são denúncias de como é feito o mau uso do dinheiro ou de situações que não são regulares frente ao uso desse dinheiro que foi contratualizado. Então, a Bidoria vai receber no nosso caso da Secretaria da Fazenda. Nós recebemos lá denúncias, seja quais forem os termos e quando se trata dessa prestação de serviço para ver do cumprimento do que está sendo contratado, dos objetos que têm que ser cumpridos, a gente encamina diretamente ao DCA, Departamento de Controle e Avaliação, que é quem vai fazer a auditoria. Então, pensando aí nos termos de departamento da área de pessoal, vamos imaginar que você tem que realmente pagar. Você tem um custo administrativo quando você pensa em despesa financeira, despesa, os custos da sua instituição ou pode pensar na própria unidade administrativa que vocês dirigem. Tem alguns custos que você tem que dar conta deles. Então, a instituição lá fora também tem que ter. Só que eles têm que demonstrar como isso é feito. Para dar um exemplo simples, caso concreto, mas sem entrar em detalhes de quem são os atores, já tivemos reclamações lá de que tal instituição não estava pagando o salário de tais pessoas. Seletistas, não é? E aí o Estado vai interferir nisso como? Aí você tem lá nos contratos as formas de interagir que vai demonstrar que, por exemplo, já que você tem um funcionário contratado, você tem que recolher o fundo de garantia dele. Aí você tem que apresentar esse documento lá. O gestor do contrato, ele precisa chegar lá no BCA para dizer que não está sendo concluído, ele pode pedir lá, eu quero ver a cópia do recolhimento da RAIS. Ah, não tem, já é motivo para a sanção. Não sendo assim, recargará sobre quem? sobre os gestores da administração pública. Então, eu observo assim que mais importante neste momento do que pensar no dinheiro que vai ser usado como recurso é como que você vai controlar o uso desse dinheiro a partir de ações que surgem dentro da administração pela responsabilidade de cada uma. doutor Levit destacou muito bem aqui, é muito interessante nós termos uma mesa, uma sala, um telefone, alguém que poderá nos auxiliar. No entanto, a sua responsabilidade é além disso. Direitos e deveres eles vão continuar. Por que eu estou dizendo nesses termos aqui? Porque lá para nós, para a Secretaria da Fazenda, isso é importante. A missão da Secretaria da Fazenda é gerar e prover recursos públicos para a administração pública, para o desenvolvimento de São Paulo. Mas não somos nós quem vamos controlar esse dinheiro lá na frente. Muitas das vezes vocês percebem lá que há um empenho que já está preparado para o desembolso, e como nós já recebemos algumas reclamações lá na ouvidoria, que é o seguinte, a empresa ou o contratado ou o prestador de serviço ou seja quem for, tinha que receber um milhão, só que você só recebeu 500 mil reais lá na sua Secretaria. como que você faz com os outros 500 mil? Aí a pessoa volta para reclamar a Secretaria da Fazenda, até porque o órgão fala não, vai à Fazenda que eles não deram dinheiro. O órgão fala dinheiro é esse daqui. Quem controla essa atividade é o gestor do contrato. Quem vai controlar os projetos, quem que vai controlar o alcance das metas, quem vai controlar essa prestação de serviços, serão vocês. A Fazenda vai disponibilizar o dinheiro que estiver preparado para isso e que estiver provido. Fora isso, quem fará esse trabalho são vocês. E lembrando ainda que de onde sai esse dinheiro? O Dr. Sandra demonstrou bem aqui. Um dos exemplos é o ITC-MD. Imposto. Todos nós pagamos impostos. Então, o Estado, ele recebe. Isso está previsto na Constituição Federal. Artigo 145, Sistema Tributário. não tem alguém que pode deixar de pagar imposto. Você pode não pagar a multa. Vai lá, vai ao juiz, por A, B, C ou D, você não vai pagar a multa, mas você tem que pagar o imposto que é devido. Falando isso, para lembrar mais um ponto aqui que foi colocado, que são os interesses sociais, interesses públicos versus os interesses individuais e até egoísticos, como foi destacado aqui. na pactuação que nós fazemos, o contrato social feito, que não envolve a Secretaria da Fazenda, mas o dinheiro que vai ser fornecido, ele envolve o interesse público. Então, a fazenda também vai atuar nesse interesse público. É muito simples para nós aqui, não só para a fazenda, como para qualquer órgão público. No mínimo, no mínimo, para pensarem na realização do uso desse dinheiro e da nossa responsabilidade enquanto gestores, eu diria para pensarmos ali e, dentre as orações que o doutor Levy nos destacou aqui, eu toda manhã também faço aquela oração olhando, eu começo a olhar o artigo 241 do Estatuto dos Funcionários Públicos e vou lendo dali para frente. tem 242, 243, que vai dizer da minha responsabilidade enquanto gestor público. Quando eu tenho que representar o que é manifestamente legal? Quando eu tenho que correr atrás? Quando eu tenho que prestar contas? Veja, se isso é o nosso cotidiano, muito legal, tranquilo, mas para a Secretaria da Fazenda, isso é muito importante e, concretamente, vocês terão que fazer prestações de contas desse tempo que está vindo e essa prestação de contas vai ter que estar prevista na contratualização. Ponto, é simples, não tem fuga disso. Como destacou o doutor Leroy também, não dá para você passar a mão, fazer carinho, dizer, olha, não é assim. Uma coisa é orientar e dizer, a outra é dizer, olha, não é assim, ponto, está acabado. O BCA vai chegar, vai pegar lá, vai olhar, se, lembrando do artigo 46, inciso 1, se foi feita realmente a prestação de contas e folha de pagamento, se não foi, vai ser feita as recomendações que vocês terão que cumprir. Lá na frente, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também. Então, para nós, na Secretaria da Fazenda, o que é importante é saber que o dinheiro está sendo usado e como que ele é bem usado, pensando na estética. Estética, cultura de massa, que são outras histórias, mas a lógica é, o que está escrito é o que tem que ser cumprido. A vida real, ela é difícil, não é? Estava lendo um acordo outro dia aqui, o doutor ministro Toffoli, que dizia, olha, a vida é uma história, mas, como já contou Maquiavel, nós temos que escrever as leis, e a lei, ela é imperfeita. Ela coloca um monte de regras que coloca limitação, e essa limitação, ela tem que ser cumprida por todos nós. Então, para a fazenda, qual é a nossa limitação? É buscar o recurso. Nós vamos, a fazenda vai atrás, ou, daquele recurso que é tributário, ou do recurso que não é tributário, outras fontes que virão dinheiro para serem enviados para as secretarias, no caso, para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Sendo fornecido, ela tem que fazer o controle também do uso desse dinheiro, e aí tem que ser feita a prestação de contas. Então, o que eu destaco de importante nesse processo garantidor do desenvolvimento social, que ele é incessante, ele é constante, dentro da participação desses dois entes, público e privado, que vai ajudar a transformação social, o desenvolvimento social, o que é importante para nós, lá da Secretaria da Fazenda, é saber que está sendo feito devidamente o controle da prestação de contas, que é esse que você vai retornar para nós, é esse que vai ser retornado lá, de acordo com esses termos que estão colocados. Lembrando um exemplo bem simples, acho que vocês viram aí o decreto 63, 777, são muitos números, é uma retórica. o que que ele fez nesse decreto? Não é com as OSCIPs, mas, quando o governo do Estado falou, vamos encerrar o uso do dinheiro esse ano e vamos recolher o dinheiro aí, quem usou, usou, quem não usou, não vai ter mais empenho. Isso foi feito um decreto que dizia, só até dia 1º de novembro. Quando que saiu o decreto? 1º de novembro, e aí muitas pessoas se arrancando o cabelo e se estivesse na frente daqueles que escreveram o decreto, estava arrancando o cabelo deles também, porque ficou sem dinheiro. E o pessoal da Secretaria da Fazenda teve que trabalhar incessantemente enquanto nós, no dia 2 de novembro, estaríamos em casa. O pessoal da contabilidade lá correndo para fechar o sistema, um monte de coisa. São somente exemplos para dizer o seguinte, compra-se, é só isso que para nós resta lá na Secretaria da Fazenda, é um órgão técnico, estritamente técnico como é o de vocês, só que vocês lidam com o objeto que é da humanização. A prestação do serviço social, ele é dentro da sociedade. E aí nós vamos ficar conversando aqui, nós vamos voltar a Max Weber, nós vamos falar de tantos outros sociólogos para falar da sociedade. No entanto, para nós, na Secretaria da Fazenda, o que é importante é verificar qual é a caixinha que você tem que colocar o teu carimbo. Você tem as caixinhas certinhas, ponto, é isso. A caixinha está certa? Está. A caixinha é 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Não sendo assim, você vai me explicar por que você não colocou 10 em cada uma. Pronto. Não é simples? Se você fizer errado, o que vai acontecer? O que é? Já está pegando, né? Tem a questão do verso administrativo, do outro tema, você vai conseguir corrigir, né? Porque ninguém está fazendo de manhã, ninguém saiu para trabalhar de manhã cedo, quem foi que saiu hoje para atravessar toda a marginal, para atravessar a ponte da Âspia, para chegar aqui, pegar todo esse trânsito para fazer de manhã fé. Ninguém. Certamente não. Nós estamos aqui, e aí, muito felizes de estarmos todos aqui. Enfim, não sei se posso colaborar mais do que isso que eu estou trazendo para vocês aqui. não é nem um testemunho. Eu estou dizendo qual é a nossa realidade concreta, que é a fazenda, ela só vai poder entregar o recurso e vocês têm que dizer como está sendo feito o uso desse recurso. Terão outros órgãos de controle que vão verificar se vocês fizeram perfeitamente. E, lembrando que, para todos nós, cada um de nós que somos um gestor ou um líder, cabe aplicação da lei. É simples. Então, se você tem lá os princípios da Constituição, artigo 37, lembrar do primeiro deles. Os outros são importantes, sim, mas, se foi colocado que primeiro a lei é legalidade, essa nós temos que cumprir. Improbidade, nós estamos também. Nós estamos aí concorrendo para a improbidade, se não praticarmos ato de ofício. Se você vai verificar como está sendo o contrato, improba. Vai ter que responder de alguma forma. Se vai ter sanção, não sei. A questão é, sendo feito dessa forma, minimamente olhando esses parâmetros legais que são dados, o desenvolvimento social vai sendo favorecido também. As instituições, as entidades que vão fazer a parceria, que vão ter o combate com o Estado, forão tranquilamente. Então, o interesse público está sendo atingido. e nós, em nossa individualidade, estaremos cumprindo com essa função que está colocada para nós lá. Tem instrumentos lá? Você tem... Se nós estamos na Lei 13.019, no Estado, para a execução do nosso trabalho, você vai ter a 10.177. Se for verificar, você tem a 12.527. Você tem a 10.294, que fala do controle, que vai envolver ouvidorias e comissões de ética. Você vai ter um monte de responsabilidade social, você vai ter um monte de coisa. Bem, como já estou vendo aqui, que eu tenho um tempinho aqui, mas eu não quero me alongar mais. Eu só queria deixar, então, o meu pensamento, que é observada a apresentação da Dra. Sandra e do Dr. Levi. Então, nós temos, por um lado, o reconhecimento da participação da importante atuação da organização representada lá, representando a sociedade civil organizada e, por outro lado, a administração pública, que só pode fazer o quê? Colocar as regras e a junção desses dois para que a sociedade continue a se desenvolver. Lembrando, o dinheiro tem que ser bem usado. Não pode, como foi destacado aqui, não pode haver superávit. A instituição terminou o ano sobrando um milhão. Que bom, vamos distribuir aí esses recursos, vamos pagar a participação de resultados. Não, isso ainda não existe. O grande lucro é o social. Então, a fazenda não está emitindo isso, mas sim essa prestação de contas desse que vai ser passado para vocês. E vocês serão cobrados disso, não somente por nós, por mim, até do trabalho do DCA, mas por outros órgãos também. gente, fico à disposição, se puder, agendar mais alguma coisa. Obrigado. Senhores, senhoras, colegas, é uma manhã aqui muito séria para o nosso futuro e nossas atividades diante de uma legislação nova. e faltava, não poderíamos deixar de ouvir, a Corregedoria Geral da Administração. Lá há um trabalho de cadastro das organizações civis. Entre todas as atividades da Corregedoria Geral da Administração, há também essa atividade com quase 4 mil entidades devidamente cadastradas e isso é muito importante, é quase que uma porta de entrada para a aplicabilidade da legislação nova. Então, diretora técnica da Corregedoria Geral da Administração, doutora Sandra Lúcia Fernandes Marinho, é ela que vem aqui dar as informações, colaborar aí conosco. Muito obrigado. A doutora Sandra passa o meu trabalho. Bom dia, caros colegas, doutora Paula. eu não trouxe uma apresentação porque nós estaremos com vocês na parte da tarde, quem for ficar para a oficina, nós vamos nos aprofundar no cadastro estadual de entidades. Eu vou falar um pouco de controle. Então, nós aqui, eu estou falando com base no que a gente observa no cotidiano do nosso trabalho, do trabalho dos colegas, da participação que eu tive oportunidade de ter junto a alguns colegiados de estudo da Lei 13.019, ouvindo, nós temos um diálogo paulista, onde a doutora Paula também já tive a oportunidade de ouvir sobre o seu trabalho lá, que é uma iniciativa da Escola de Direito da GV, e que esse diálogo paulista, ele congrega, ele junta num mesmo ambiente de discussão os órgãos de controle das três esferas de governo e os representantes da sociedade civil. Muito rico esse trabalho, que antecedeu a 13.019 e, ultimamente, também continuam com seus estudos. Então, com base em toda essa observação e do tempo que nós temos no serviço público, coube-me, na Corregedoria Geral da Administração, a incumbência de dar uma continuidade a um trabalho que já vinha sendo processado já na época do governo Covas. A necessidade de ter um cadastro único de entidades que prestam serviços para os órgãos, que são parceiros dos órgãos estaduais. Só que esse cadastro se concretizou em 2011. E eu vou falar mais dele na nossa oficina. Eu gostaria muito agora de refletir com vocês a questão do controle das parcerias com as organizações da sociedade civil sem finalidade lucrativa. Não sei se vocês têm ideia, mas alguns números, eu peguei o ano de 2017, que é o ano fechado. Em 2017, o Estado de São Paulo repassou para entidades da sociedade civil R$ 10,6 bilhões de reais. Considerado aí os contratos de gestão com as organizações sociais, e também o programa Viva Leite, que é um programa para o qual se destinou R$ 192 milhões para as usinas na compra do leite enriquecido para distribuição às famílias com crianças até seis anos e idosos em carência nutricional, etc. Tem toda filosofia. Este programa não repassa recursos direto para as entidades, repassa a responsabilidade pela distribuição do leite. Então, essas organizações da sociedade civil são responsáveis, elas recebem, armazenam e distribuem esse leite para as famílias cadastradas no programa e prestam contas depois pela distribuição deste leite. Então, nós temos que computar, sim, esse recurso que fica sob a responsabilidade das organizações da sociedade civil. Só para vocês terem uma ideia, nós repassamos para essas entidades em 2017 o dobro do orçamento de custeio do Estado de Santa Catarina. Então, o Estado de Santa Catarina, as despesas de custeio, exceto pessoal e reflexo, eu não estou aqui, trago custeio puro para o nosso comparativo, ele, o orçamento é de 5,2 bilhões de reais e nós entregamos às sociedades civil 10,6 bilhões de reais em 2017. Portanto, não é pouca coisa. E nós temos, portanto, uma responsabilidade tremenda, não só na questão do controle. nós, Poder Público, não podemos esquecer que antes do controle nós temos a gestão. E eu falo com toda a tranquilidade que nós, no Estado de São Paulo, necessitamos melhorar a nossa gestão. Certo? Nós, o órgão de controle, não pode exigir a perfeição sem ter uma gestão boa dessas parcerias. Aí nós temos uma armadilha quando se fala de privatização e, com certeza, os serviços, o Estado não dá conta do tamanho que seria o Estado para dar conta de tanta coisa, de tantos serviços. e a parceria ela é muito bem-vinda. Se falou aqui da 13.019 que veio colocar parâmetros e esclarecer muitos aspectos até então nebulosos dessa questão dessas parcerias. mas vocês aqui são gestores de certa forma. E o Estado ele tem que olhar para os seus gestores. Eu não vejo, eu acho que não adianta os órgãos de controle exigirem a boa locação, o bom serviço, a prestação de contas maravilhosa, se nós não tivermos esse cuidado em preparar os nossos gestores, qualificar os nossos gestores, ampliar os horizontes desses gestores. delimitar as suas responsabilidades, porque ninguém nasce gestor, ninguém nasce gestor de convênio, de contrato, de termos de parcerias, de nenhum termo de parceria, então nós temos que dedicar um tempo para isso. Outra questão, com certeza o Estado não deve interferir mesmo nas organizações sociais, nas organizações da sociedade civil. Essas organizações, elas são expressão livre da sociedade, em tese, elas nascem da vontade da sociedade, mas o que nós assistimos muitas vezes nesse modelo é o inverso, nós temos hoje donos de ONG. Outro dia eu estava falando com uma pessoa da área de esportes, um atleta, que tem uns projetos muito interessantes, e ele falou, então, veio me procurar o assessor parlamentar da deputada tal, então, da ONG dela, da ONG da deputada, como ONG de alguém, mas é a realidade. Então, tem uma questão a se pensar que o mundo que nós vivemos não é um mundo perfeito, e que a corrupção, o interesse privado, também está no DNA de algumas entidades, desde o seu nascimento. Temos entidades que a gente tira o chapéu, que se não fossem elas, aquela comunidade estaria desamparada completamente. Temos aí as santas casas, que por pior gestão que algumas tiveram, se não fossem essas santas casas, nós, essa população daquela localidade estaria completamente sem assistência à saúde. Isso no Estado de São Paulo. O que fazer, então? Eu sou, eu tenho convicção de que as organizações e a sociedade civil não devem ter interferência alguma do Estado, não mesmo, e nem política. eu falo isso com propriedade porque nós atendemos. Agora pararam até de ligar, porque a gente já vai falando. Eu sou o vereador tal, estou falando para a entidade tal, eu sou o assessor parlamentar, não sei o quê. Não, aqui no cadastro a gente não atende nem assessor parlamentar, nem deputado, nem ninguém, nem a primeira dama. Até a primeira dama, o pessoal da assessoria do Fundo Solidariedade, eles passaram a ser nossos parceiros e não cobradores. Eles aprenderam lição. Então, a gente tem essa questão para se pensar. Eu vejo, então, um problema a ser enfrentado se é que nós vamos realmente, eu acho que parceria com o privado veio para ficar, mas nós temos que nos qualificar. Criar instituições, por exemplo, a Corregedoria Geral da Administração, o Departamento de Controle e Avaliação da Fazenda, só para vocês terem uma ideia, não é fácil. O Departamento de Controle e Avaliação são os nossos parceiros nas visitas técnicas que antecedem a certificação das entidades. Então, eles vão fazer a vistoria nas entidades. E, não raro, eles têm apoio. Não, não têm o apoio que precisam. Não têm o apoio. então, não têm diária quando eles têm que viajar, não têm carro, veículo oficial para levá-los, porque é assim, eles têm as regionais, mas têm entidades em vários municípios e que não ficam ali a uma horinha só de viagem. Então, já começa aí. o corpo técnico, nós todos nos esforçamos. A gente vem, participa de grupos de trabalho, grupos de estudos, nos procuramos estar sempre integrados no que ocorre. mas há muita frustração porque não tem, por exemplo, o respaldo tecnológico. Então, a lei, o nosso decreto estadual que regulamenta 13.019, que é o decreto 61981 de 2016, que foi alterado pelo 62.710 de 2017, prevê o portal de parcerias. Quando o colega na secretaria de governo da unidade responsável aqui, da redação do decreto falou, mas vocês vão fazer o portal mesmo? Ah, sim. Então, tá bom. Eu acho importante e fundamental que se tenha. Eu não tenho notícias desse portal. Alguém tem? Então, aí o portal é só para publicar com o PDF ali do contrato? Não. O portal deveria, como está na lei, publica-se no site, sempre que possível, tem que ter a sistematização informatizada. A primeira versão da lei era até mais incisiva nesse aspecto. A primeira versão, que depois já foi modificada em 2015. Então, porque certamente houveram resistências, mas eu digo, quer avançar em parceria, tem que investir em tecnologia, sim. Tem que privilegiar. E hoje, por incrível que pareça, a tecnologia não é o item mais caro. Hoje, nós temos soluções que preveem e que facilitam, inclusive, ter um portal de parcerias com uma interoperabilidade de vários sistemas internos que os órgãos já têm. É uma questão de sentarmos e conversarmos. É uma questão de priorizar. O próximo governo vai assumir, agora em janeiro, e ele tem que mandar logo até, se não me engano, até agosto, o seu plano plurianual. Eu acho que nós devemos, sim, pensar de prever neste plano a capacitação do Estado para gerir as parcerias. Mas, veja bem, não é com o olho do fiscal só, é com o olho da parceria, ouvindo a sociedade civil, sentando e definindo junto um modelo de portal de parcerias. Aí, sim, nós podemos começar a pensar, sim, vai ser muito, está caminhando, nós estamos progredindo. a saúde tem as organizações sociais, só nas organizações sociais são cinco bilhões. Ela tem um sistema de organização social, que eles fazem todo o controle, mas não deveria ser um sistema interno, e que eu tenho notícias que é vedado muitas vezes para a própria corregedoria teve dificuldades de ver. O próprio DCA teve dificuldades de adentrar nesse sistema, não estou dizendo que tem alguma coisa ali, não, eu só estou criticando e abrindo os olhos que se fala em transparência, mas existe uma contra-maré violenta para a não transparência. Isto é fato no nosso estado de São Paulo. E eu posso dizer, porque nós fizemos parte, a corregedoria, na coordenação da estruturação do portal da transparência, a primeira versão do portal da transparência. E a gente tem que ficar cobrando a laço uma informação para que se tenha alguma coisa atualizada. A secretaria da fazenda, nós temos sim, toda a informação está lá na fazenda, mas, meu Deus do céu, eu consigo fazer porque eu trabalhei no planejamento quase 30 anos. As informações não são amigáveis, tem que ter transparência, está lá a arrecadação, mas procura alguém que não tenha habilidade, sabe, qual é a receita do DR, qual é a receita do DR, tem que fazer uma certa ginástica, tem que entender um pouquinho para ter aquela informação. Então, para mim, transparência não é isto. Está lá o dado, mas não está transparente. Então, outra coisa que eu queria falar, eu quero parabenizar a EGAP, os colegas que se dispuseram a vir, a Paula que tem um excelente trabalho, e pensar, vocês, lá na ponta, as DRADs, essa comunicação, ela tem que chegar logo. Às vezes, olha, já existia o cadastro estadual de entidades, as DRADs estavam meio que sabendo, foi uma confusão, sabe? Então, melhorar esse diálogo, porque, afinal de contas, vocês estão lá na ponta, vocês estão próximos às entidades. Então, nós temos que também pensar nisso. Quero falar da figura do gestor, que foi falado aqui. Quem é que quer ser gestor? Ok? Termo de colaboração, termo, né? não é uma tarefa fácil. E o que eu vejo na nossa prática, na prática ali da corrigidoria, os gestores, eles são colocados lá, sabe assim, aquela figura, ó, você é o gestor, a pessoa assim, quando era convênio, era pior, porque eu estive várias vezes na Secretaria da Saúde, o gestor estava aqui em São Paulo, e a coitada da mulher era gestora de não sei quantos convênios, eu falava, mas a senhora tem certeza que a senhora era gestora? O nome dela estava lá, ela assinava as prestações de contas, tudo dos convênios, né? Eu espero que agora, e eu acredito que sim, os gestores sejam aqueles representantes mesmo da administração pública perto do objeto e que entendem daquele objeto. eu também gostaria de falar assim, ainda no controle, o controle interno, quem é o controle externo? O Tribunal de Contas, ele é o órgão auxiliar do legislativo para o controle externo, ele é o órgão operacional técnico, né, dentro do legislativo, então o controle externo pertence ao legislativo com o Tribunal de Contas. Controle interno, no Estado de São Paulo, como vocês veem o controle interno? Quem exerce esse controle? Hum? Corregedoria? e quem mais? A Corregedoria, o Departamento de Controle e Avaliação da Secretaria da Fazenda, e quem mais? Muito bem, o próprio órgão. Controle interno, nós temos um controle chamado controle difuso, cada um de nós, servidores públicos, somos também controladores, devemos ser, nós temos que vestir esta camisa, e esse conceito vem ao encontro da reforma administrativa do Estado de 1995, que é a responsabilidade, é a responsabilização, Eu tenho a descentralização, a privatização, e eu tenho a responsabilização do servidor público. Cada um de nós tem que exercer o controle interno na sua unidade de trabalho. Certo? É da nossa essência, pertence a nós, não adianta a gente achar que não tem nada a ver. Então, quando se fala em controle interno, por que que a gente tem que deixar chegar na corregedoria, ou deixar o DCA descobrir em uma auditoria, aquele problema, naquele termo, agora, antes, convênio, agora, no termo de parceria, lá, ou colaboração, ou de fomento, por que que eu vou esperar? Para tanto, se falou aqui, por isso, falou, o doutor, falou também que a penalização, as sanções, nós não podemos esperar as coisas ficarem no estado que a gente vai enrolando, vai levando com a barriga, vai dando jeito com a entidade, sendo que, na verdade, nós deveríamos ter aplicado a penalidade prevista no próprio termo, na própria vença. Eu lembro que, quando nós fizemos uma capacitação grande, dos gestores do estado, no governo do Serra, tinham uma disciplina que, justamente, era gestão de contratos. E, qual era uma das tônicas? exatamente de se fazer a gestão do contrato e, dentro deste programa, se falava em desmistificar a questão da penalidade. Isso quando se fala em contrato. Imaginem vocês. Só para vocês terem uma ideia, em 97, de 97 até 1999, nós reavimos da antiga telefônica, que era responsável pelo Intragov, certo? Só no primeiro momento, cinco, se não, cinco milhões só no primeiro momento. E, no segundo momento, mais quatro, foram nove milhões de reais de multas que o pessoal não estava aplicando. Era um contrato supercomplexo que tinha lá todas, assim, ficou sem sinal, tinha lá um contador, assim, dentro do sistema que, já, no próprio portal de gestão daquele contrato, que era da Prodesp, já mensurava e ia para a entidade. ela não aplicava. Como que tinha que aplicar essa multa? Então, nós fizemos eles descontarem a telefônica, tinha que descontar das faturas vincendas. Foram mais de nove milhões de reais em dois anos. Porque, simplesmente, os órgãos não aplicavam as penalidades. Então, a mesma coisa vale para cá. é durante a execução do termo da parceria, eu falo o termo de parceria para generalizar os tipos de acordo. Então, nós temos que prestar, ter essa dedicação na porta a fim de evitar. Para isso, a corrigedoria, antes de ser um órgão punitivo, ela é um órgão, pelo menos se pretende que a gente tenha um viés também didático, de prevenção. Vamos prevenir o errado. Então, liga para a gente, na dúvida, liga, se informe, peça orientação, porque, mesmo porque isso serve para que a gente elabore manuais, elabore cartilhas, para que a gente oriente as áreas. Então, essas questões têm que chegar para nós, para nós, para o DCA, que são os órgãos de controle interno centralizados. E vocês são os difusos. Então, quebrem as barreiras. Todos nós somos controladores. Não vamos deixar chegar lá no tribunal de contas daqui dois, três anos vai aplicar a penalidade, ou vai suspender a entidade, ou vai... Para que isso? Ou vai penalizar a entidade porque ela fica impedida de receber recursos públicos por um determinado tempo. Para que esperar chegar nesse nível? Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. São preocupações minhas enquanto profissionais dentro do órgão de controle central e realmente a gente não tem respostas para tudo. A gente só coloca a necessidade de se privilegiar o controle dentro da administração pública. Na hora de fazer o orçamento, na hora de priorizar, na hora de capacitar o pessoal, na hora de trazer pessoal para trabalhar. São questões que têm que ser faladas de frente. E aproveitar o momento presente, que é de transição governamental, para colocar essas questões em evidência. Então, é isso que o meu recadinho é esse. E vou estar na parte da tarde e algumas questões que eu falei aqui é por conta de observação junto das entidades, que a gente tem o cadastro estadual de entidades e o certificado de regularidade cadastral. Nós vamos falar disso na parte da tarde. Muito obrigada. Parabéns à doutora Sandra Lúcia Fernandes Marinho, ao doutor Florencio do Santos Penteado, parabéns também ao doutor Levide Melo e à doutora Paula Ricanello Estoto. Então, agora, apresados colegas, passamos a outra fase, não é, doutor Daniel, que é das perguntas. Algumas já chegaram aqui à frente, os colegas estão ali com o microfone, só pediríamos que a pessoa se identificasse antes da sua pergunta, da sua indagação, seu comentário. Professora, professora Anice, Levi, Levi, aqui, eu. Enquanto o pessoal pensa em fazer a pergunta, a gente percebe o quanto que é importante a questão da capacitação longe de aquela preocupação, temos que capacitar só para evitar a corrupção. Não, acho que a capacitação faz parte de toda a pessoa, todo ser humano, todo servidor público, de aprender cada vez mais, de aprimorar cada vez mais, para cada dia a gente se tornar uma pessoa melhor. Estava lembrando, professora, na época quando a lei de acesso à informação entrou em vigor, a 12.527, ela entrou em vigor em 12 de maio de 2012. naquela época, uma das exigências da lei era também o portal da transparência que deveria ter não só no Estado, mas todos os municípios. E havia uma preocupação maior naquele ano que, em relação aos portais, a lei complementar 31, se não me engano, a estabelecer que os municípios deixariam de receber repasses públicos se não tivessem os seus respectivos portais. São Paulo, naquela época, já estava com um portal bom. E qual foi a preocupação do governo do Estado? Não adianta o Estado ser transparente se os municípios que compõem o Estado não são. Com isso, naquela época, foi feito um programa chamado Transparência Paulista. 17 encontros. Viajamos o Estado todo, onde foi disponibilizado para o Estado, na época, um portal, que foi extraído do nosso portal do Estado, foi feito um portal mais barato para o município, para o Odéspio desenvolveu. E, nesse programa, o portal ia ser disponibilizado para os municípios que, assim, tivessem interesse. Na época, tinha uns 200, 300 e pouco. Exatamente. Então, praticamente, metade dos municípios do Estado de São Paulo. que foi disponibilizado gratuitamente, posteriormente, a Prodéspio acabou cobrando valor baixo até para manter. Não seria desculpa de falta de tecnologia ou falta de portal que os municípios deixariam de ter esse portal. E foi interessante. Por quê? É questão da... Tem coisa... Cultura é difícil de mudar. Não é como você resolver, assim, na parte médica, você está com um apendicite e você faz a cirurgia, resolveu. Não, é que nem diabetes. Você tem diabetes, você vai tratando e vai indo e as coisas vão mudando. A cultura da transparência para ser mudada teve a lei e os anos estão passando e, graças a Deus, está melhorando, está ficando mais transparente. Não ainda quanto deveria. Então, essa mesma ideia, eu acho que poderia ser levada também para as organizações sociais, justamente, até por força da própria lei, ela estabelece a necessidade de divulgação, de campanha dessas parcerias. Então, não sei até que ponto seria interessante, quem sabe, assim como se fosse uma transparência, sei lá, alguma coisa assim, parceria a São Paulo, alguma coisa assim, justamente para, não só os vários núcleos que foram feitos pelo Estado, chegou até a ser feitos pela internet também, pela Fundap, ou Cepan, na época, não só para qualificar ainda mais os agentes públicos, nós que mexemos com essa lei e que mexemos com os recursos, como principalmente pelas organizações sociais, com mais razão ainda no interior, porque realmente ficaria muito difícil para dirigentes das entidades, ou até menos aqueles que tenham certo interesse, virem até São Paulo, virem até o Paulo. Então, não sei até que ponto, não só no sentido da qualificação, nessa capacitação, como também pelo fornecimento dos portais. Até porque o portal, se levar ao pé da letra, a própria lei de acesso à informação, lá em 2011, realmente já estabeleceu o artigo segundo, que é a parte da transparência, ele pega não só a administração direta, nas todas as esferas, União, Estado, Município, Distrito Federal, os outros poderes também, ou seja, onde tem um centavo público, tem que ter transparência. E a lei de acesso, ela coloca também a entidade, iniciativa privada, mesmo se ela receber uma parcela dos seus recursos, uma parcela pública, ela tem que dar transparência disso. Então, se levar ao pé da letra uma santa casa, se ela recebe 50, para se manter, 100 mil reais, 50 mil do Estado, esses 50 mil tem que ser transparente, tem que seguir as mesmas regras da transparência da lei 12.527. E é uma coisa que não se vê ainda hoje. Na parte do... Tem construção. Então, nesse embalo, seria não só no sentido de cumprir a 12.527, mas também uma forma de evoluir e de aprimorar já agora com os elementos também trazidos pelo marco regulatório da sociedade civil. Então, quem sabe um programa, parceria paulista, alguma coisa assim, poderia ser uma forma também de incentivar, fica a sugestão. Perfeito. Está aí o doutor Fábio. Doutor Fábio? Doutor Fábio, esta é uma sugestão, uma proposta, mas também uma instigação para a EGAP assumir, então, a realização desse amplo programa, que é uma capacitação, mas levando todos agora ao cumprimento das disposições dessa lei, principalmente no que diz respeito à transparência. Ou a cultura da transparência diminuirão, então, as próprias necessidades mesmo, as dúvidas e as necessidades de controle. Então, está aí feita a proposta. Professor Alessio, posso fazer só uma, enquanto não vem as perguntas, vocês já estão ouvindo aí? Só uma complementação que falou aqui, Levi, da experiência do Estado de São Paulo, conforme destacado pela Sandra, nos programas de capacitação. A Fundap foi muito importante para todos nós na área de ouvidoria, que nós tivemos, pelo menos, eu diria que eu participei de três ou quatro capacitações dos ouvidores do Estado, dando condições para eles atuarem. Então, esse próprio Programa de Desenvolvimento Gerencial que houve lá na Fundap e como está sendo prolongado aqui pela EGAP também. Isso realmente é muito importante para todos nós, para que a gente possa compreender aí essa participação administrativamente, dentro do processo, como bem destacou, com a doutora Sandra. Sabemos que tem a lei, sabemos que tem as regras, sabemos é importante. No entanto, qual é a nossa participação, os programas de capacitação nos mostram isso dentro dessa estrutura de tomada de decisões, saber onde que nós vamos decidir, onde nós vamos atuar. então eu acho que essa iniciativa ou essa continuidade é uma das possibilidades de qualificar e inclusive tecnicamente essa participação do funcionário público. E queria também destacar aqui que eu chamei várias vezes a doutora Sandra dando o exemplo de doutora Paula estorto aqui nas apresentações dela aqui, mas eu percebi isso aí. De qualquer forma, eu creio que seria muito importante e relevante darmos, eu diria, darmos, sim, mas o governo do Estado de São Paulo, darmos continuidade à capacitação de todos nós, porque as organizações, elas se formam por pessoas, processos e infraestrutura. se você tem processos bem definidos e infraestrutura bem definidas, ou pelo menos minimamente que atenda a nossa necessidade, há que termos as pessoas também com a clareza da sua tarefa e da sua missão a ser cumprida dentro dessa missão. Então, as três lentes estarão mais alinhadas com o foco no interesse a ser atingido. Então, estamos na fase agora das perguntas. doutor Daniel está ali comandando, só pediria ao colega, a colega e aos colegas que se identificassem e tivessem a sua opinião. Bom dia, meu nome é Pâmela, eu faço parte da coordenadoria estadual de política sobre drogas, nós e a nossa equipe estamos aqui hoje. Nós temos um termo de colaboração com atuação em rede voltado ao acolhimento social de pessoas que têm, questões com dependência química com comunidades terapêuticas no estado de São Paulo e a minha questão é sobre as certificações. Então, desde a assinatura do termo até a prestação de contas mensais são pedidas documentações e certidões para as organizações apresentarem para que a gente possa celebrar a parceria e também fazer a prestação de contas. a minha questão seria eu vou exigir isso somente da organização celebrante do termo com o estado ou as organizações executantes do serviço como é de atuação em rede também devem apresentar as mesmas documentações. Obrigada. Estava rezando para não fazerem perguntas para mim. mas é interessante pelo seguinte ao mesmo tempo é bom quando a gente não sabe respostas porque qual procedimento a ser adotado quando eu tiver uma dúvida e o que eu faço quando vai haver questão jurídica para isso em todas as secretarias de estado junto ao secretário de estado tem uma equipe de procuradores uma consultoria jurídica específica de cada um algumas com dois três procuradores outras como a minha que é da segurança pública somos em 14 por conta das demandas dúvida jurídica bota no papel como se fosse uma pergunta mesmo sem muito floreio qual a dúvida e encaminha por quê porque daí com tranquilidade vai ser elaborado um parecer onde vai ser verificado porque aquela dúvida que pode ter numa pasta pode acontecer em outras também e aí sim a procurador de uma forma globalizada centralizada dá um parecer acerca daquele assunto no caso específico das certidões se a gente levar a pé na letra a lei estabelece a obrigatoriedade das certidões que tem que estar em dia com as questões providenciárias fiscais tributárias e por aí vai qual é a preocupação preocupação de que aquela entidade que eu estou trabalhando está em dia e que eu não vou ser surpreendido no meio do caminho com alguma penhora com alguma coisa com algum problema que vai inviabilizar que vai dar dor de cabeça para aquela entidade e ela não vai conseguir mais prestar o serviço esse é o grande problema de um modo geral pela própria lei ela não especifica no tocante a rede ela sempre pega a pessoa que fez a a contratação então não é à toa que pela lei os contratos sempre levam em consideração o CNPJ partindo da ideia de que é aquele CNPJ que vai envolver que eventualmente vai para o cadinho ou não e tal existem grandes isso fazendo uma assimilação com a parte de licitações pode ser uma conglomerada de empresas cada uma com seu CNPJ e uma delas pisar a bola o que em tese não interferiria ao desenvolvimento de tantas outras que está atuando então no primeiro momento sem pensar muito e recomendo faço essa mesma pergunta para o Rogério na parte da tarde mas no primeiro momento não haveria problema já que estaria em rede mas desde que o serviço é lógico seja feito por essa essa que tem o CNPJ que está ali contratada que está ali na parceria que essa esteja em dia com a certidão certo ela vai estoura podemos ter vários irmãos dentro de uma casa tudo seria excelente e ter uma ovelha negra não é por isso que a família toda não presta não é por aí tudo vai justamente das gestões então se colocar ou além de colocar a ideia de que você tem que ter o CNPJ é justamente por conta disso justamente porque você pode estar diante ou da melhor pessoa do mundo para se trabalhar ou quem está na parceria ou pode ser que você seja justamente com a ovelha negra e essa eventualmente vai sair fora então a partir do momento a partir da premissa de que você está vinculada ao CNPJ eu acho que realmente não haveria problema mas eventualmente na rede ter alguém enroscado ao passo que aquela que você está contratando está em dieta regular acho que essa seria a minha resposta perfeito acho que entendemos como uma orientação muito forte para todos nós não estamos sozinhos não devemos sofrer diante da dúvida da confusão às vezes já armada nós vamos escrever escrever mesmo muito páginas se for preciso enviar para coordenador para o ouvidor do órgão para o procurador ou procuradora geral do estado do órgão ou já um e-mail para todos para que todos tomem conhecimento que nós estamos em dúvida que nós queremos acertar e queremos aprender acho que há uma primeira orientação nesse sentido e a doutora Sandra da corrigedoria da administração continua a gente até conversaram com a Paula Pamela você falou da apresentação das certidões das que fazem parte da rede é depois é sempre depois que elas apresentam e na agora a gestão depois no pagamento das parcelas como que elas vão isso fica por conta da celebrante aí no momento da se não me engano que já na assinatura do termo aí tem um tempo em que as da rede vão apresentar é isso mas a tua dúvida era em relação ao pagamento a cada pagamento não só a cada pagamento mas por exemplo uma das certificações que é pedido por força de um decreto estadual é o CRCE e uma das questões que a nossa ah então aí se tocou tocou no ponto o CRCE é só para celebrante tá não é exigido para as que estão as da rede daquela parceria tá bom só só para celebrante na hora da formalização do termo na avença tudo bem perfeito obrigado olá bom dia bom dia a todos eu sou o Alex eu sou da Drades Capital atualmente eu estou no sou diretor do noaso mas estou atuando muito com o com os convênios então eu tenho várias perguntas vou deixar para a parte da tarde mas em especial vou fazer o senhor Florencio deixa eu pegar ela aqui foi até originada de uma organização social que está vinculada a um projeto do conselho do idoso em relação a apresentação de prestação de contas dentro do que foi previsto no edital eles têm que apresentar o doar foi uma referência que a gente foi instruída no edital e só que ele se amparou em uma legislação eu vou ler aqui a lei 11.638 de 2007 instituiu que a apresentação obrigatória do doar seria feita somente para demonstrações contábeis encerradas até o exercício de 2007 e aí ele em alguns momentos o pessoal da contabilidade dele entende que eles não têm essa obrigatoriedade de apresentar o DCA ou doar a minha pergunta é essa em algum momento essa lei que foi que instituiu que seria só para esse exercício contábil de 2007 se ela já foi revogada ou se é alguma legislação que mudou esse retrospecto em referente às apresentações porque até hoje pelo menos do que eu aprendi dos poucos meses que eu tenho na prestação de contas é uma obrigação para todos independente de edital independente da relação da conveniada especificamente com relação à lei não saberia dizer acho que seria importante no horário da tarde das oficinas tirar essa dúvida relacionada inclusive à revocação da lei o que eu posso dizer que é o que deve ser observado são as obrigações acessórias que é para a apresentação dos documentos nesse caso se tiver uma outra lei que se sobrepõe essa daí é aquela que certamente vai ser aplicada o escritório de contabilidade que acuda da instituição ele deveria de fazer pelo menos uma consulta à secretaria da fazenda formal para saber da possibilidade de não apresentar ou da necessidade de ser apresentado esse documento lembrando que o fundamento é essa lei de 2007 que você colocou é para escolher a possibilidade de algum documento até aquela data ou escolher a possibilidade de obrigação acessória e de apresentação de outros documentos então no caso concreto é importante eles consultarem o BCA ou então pelo menos alguma outra instituição talvez da própria procuradoria em geral para saber da necessidade de aplicação haja vista a aplicabilidade da lei perfeito eu particularmente eu sou um pouco chato com esse tipo de informação então eu fui atrás em busca ao tribunal de contas não há uma exigência mas em momento oportuno numa fiscalização pode ser pedido foi essa a informação que eu obtive em relação ao próprio BCA em contato com o BCA a secretaria obteve a informação que sim ainda há uma obrigatoriedade mas não houve uma formalização no sentido de dizer essa lei foi revogada ou essa lei está em vigor diante de determinados parâmetros porque como o senhor mencionou é solicitado num edital nos manuais de prestação de contas seja ali por exemplo que a gente trata diretamente do tribunal de contas com o BCA e com o seno do idoso que são os editais que a gente tem em mãos no momento e nos manuais destes está apresentada a solicitação de que o documento tem que ser apresentado então na parte da tarde quem sabe a gente consiga sanar melhor isso na oficina mas o que seria importante nesse momento aqui para já eliminar o diploma é consultar se a lei está vigente sendo a lei estadual você vai achar na Assembleia Legislativa e ela vai dizer se está vigente ou não e se tem outra lei que veio para dar outra regra outra regra nesse caso aí lembrando que a Sandra colocou para nós aqui o TCE ele vem na sequência primeiro vai passar pela Secretaria da Fazenda então o TCE ele vai opinar dizendo para observar como será feito lá o que não será feito por conveniência e oportunidade se está escrito que tem que ser cumprido vai ter que ser cumprido o pessoal lá do DCA os auditores eles não poderão deixar de exigir se está previsto nessa regra mas ainda é a questão da certidão do nascimento lá se ela se tornou uma certidão de óbito ou seja se já deixou de vigir talvez tenha que ver qual é a próxima lei que está colocando essa situação perfeito obrigado aproveitar só para eventualmente completar eu veria também pelo seguinte não é porque explicitamente um documento não se faz referência na lei que eventualmente não possa ser exigido porque se a gente pegar pelo artigo 33 da lei que trata dos requisitos da celebração do tema de colaboração ao tema de fomento para celebrar as parcerias previstas em lei as organizações da sociedade civil deverão ser regidas por organização interna que preveja expressamente um dos incisos é justamente o inciso 4 escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade com as normas brasileiras de contabilidade então vejo que é uma coisa meio aberta de tal forma que dependendo do documento que for exigido o antembro não esteja explícito aqui mas faça parte das normas de contabilidade por força desse inciso estaria obrigatório outra coisa que eu achei interessante uma lei de modo geral ela não é feita com prazo de validade caríssimos casos que realmente ela faz para vigir durante tal período tal exemplo de lei eleitoral ou seja acabou a eleição em tese acabou a vigência dela naquele período de modo geral principalmente nas exigências de documentos de certidão elas são feitas e vão viver até que sejam efetivamente revogadas caso não sejam revogadas então a exigência seria possível nesse caso a sensação que dá é que não houve revogação tanto é que estaria constando conforme foi até do edital o edital ele é a lei da parceria tal como a licitação ao se publicar o edital o edital certo ele é a lei da licitação e vai reger tudo aquilo que acontecerá na licitação inclusive o contrato que vai ser firmado depois se a exigência desse documento estava previsto no edital por exemplo o momento da pessoa impugnar isso daí seria antes mesmo de participar do certidão olha não estou de acordo com essa certidão porque é irregular e tal certo a partir do momento bem que eu vou e admito e aceito as regras do jogo depois eu não posso me insurgir em relação a isso mais uma noção desculpe me expressei mal na verdade ela não está presente essa lei essa referência a apresentação do doar ela está presente nos manuais de prestação de contas mas ela não está presente no edital o respeito aos manuais estava previsto no chamamento estava previsto no contrato porque as vezes eu posso chegar no contrato e também colocar deverá respeitar os manuais vigentes disponíveis e tal para evitar reclamações depois justamente daí a importância do preparo do edital a doutora Paula quer fazer uma complementação a essa pergunta é isso a dúvida vai se dar no caso concreto a gente fica aqui discutindo a lei de onde ela veio como é mas na hora de responder eu acho que que vem as dúvidas um ponto que era o que eu estava anotando aqui que eu acho importante reforçar é o seguinte como o próprio doutor levy colocou enfim que consequência gera uma determinada situação então pegando esse exemplo do documento enfim ninguém aqui tem clareza se esse documento é necessário ou não o que já é um indicativo de que ele não é tão importante assim porque se fosse talvez todos nós tivéssemos mais apropriados da sua necessidade como é por exemplo uma certidão de débitos negativa de débitos e o cadastro na corrigedoria e o outro ponto é essa qual é a consequência da ausência do documento então se porventura a gente chegar à conclusão de que de fato deveria ter porque é uma obrigação contábil legal deveria ter não tem que tipo de implicação a ausência desse documento traz para a parceria e esse é o ponto da prestação de contas das organizações da sociedade civil que toda lei fala em proporcionalidade em razoabilidade se necessário então eventualmente se a gente estiver lidando com uma OS da saúde ou da cultura que nem se aplica à lei 13.019 mas é uma parceria com a organização da sociedade civil que administra 30 milhões de reais por mês essa organização tem a obrigação e tem inclusive nas suas despesas nos custos indiretos recurso para arcar com uma boa contabilidade com uma boa auditoria externa então eu entendo que essa organização essa parceria pelas características que ela tem exigem talvez a colocação desse documento mas será que se eu estiver falando com uma organização que faz um serviço de assistência social ali com recurso enxuto muitas vezes a verba do orçamento nem prevê autorização para custos com contabilidade porque se entende que a organização já tem contabilidade então é uma coisa que a lei estabelece poderão deverão constar os recursos com os custos indiretos que é a organização ter uma boa assessoria contábil que consiga mas mesmo nessa hipótese numa parceria menor ali mesmo que fosse uma obrigação legal qual a consequência disso? talvez no relatório final apontar que deveria constar mas a ausência desse documento muito provavelmente não inviabiliza a correta prestação de contas do recurso então eu acho que essa questão da proporcionalidade e do tipo de peso que se dá para a ausência de um documento é uma questão muito importante de ser decidida porque é fácil dizer tem que ter o documento e não tem que ter agora eu vou desaprovar a prestação de contas ou eu vou considerá-la irregular com ressalvas pura e simplesmente porque um documento que não estava na relação que não se tem uma clareza que a própria contabilidade então eu acho que a gente está a lei descortina toda uma falta de cultura administrativa da administração pública e das organizações da sociedade civil em olhar para essas questões então acho que agora enfim é o momento de se olhar e se construir a partir daí então buscar esses entendimentos uniformes então as consultas as procuradorias e a própria secretaria da fazenda e as decisões do judiciário claro que pode afastar determinado entendimento ou ratificar outros vão construindo esse conhecimento que antes de mais nada vai passar por nós mesmos então acho que é muito diferente pensar numa parceria de 30 mil por mês e numa parceria de 30 milhões por mês e esse olhar tem que ser colocado quando a gente avalia determinadas falhas que podem constar numa prestação de contas e em outra não eu queria pontuar isso eu só queria acrescentar duas palavras aqui manual foi feito para alterar então isso é até que ponto esse manual também não está precisando de ser modernizado então a gente tem que tribunal corredoria sei lá mais quem tem que estar revendo os seus manuais criticando tirando coisa que não serve que só atrapalha burocracia é isso nossa posso só pôr mais um ponto aqui professor Luiz eu só queria complementar aí a todos e ao nosso Alex doutor Levy ele destacou bem aqui a questão da contabilidade então o que eu posso dizer lá por parte da secretaria da fazenda que tem o serviço do contabilista ele tem especialidades aí ele é especialista em diversas áreas então a questão do profissional adequado não estou dizendo que não é bom estou dizendo o seguinte a intertextualidade a interdiscursividade está também no texto da lei e está no edital e nesse caso quem saberá falar ou questionar seria o profissional de contabilidade ele tem que estar preparado para dizer com certeza se sim ou se não e até para questionar lá seja a secretaria da fazenda seja ou a corrigedoria o próprio tribunal para obter uma resposta no mínimo que esclareça esse caso mas ele tem que estar preparado em cima da lei de tudo ainda acho que tem uma questão muito importante que o doutor vai colocar que no final das contas a prestação de contas existe tanto ela ser considerada regular tudo ok fim objetivo tudo atingido ou irregular não foi atingido desvio alguma coisa e tem regular com ressalvo ressalva justamente nos aspectos formais alguma alguma informalidade que foi praticada sem prejuízo ao erário então a ausência imagina que fosse um contrato uma pactuação foi tudo atingido bonitinho voltou essa danada dessa certidão certo mas não houve prejuízo nenhum ao erário e os objetivos foram atingidos seria considerado regular com ressalvo então já existe essa possibilidade da aprovação com ressalva justamente por conta de eventuais irregularidades formais e dada a ausência de prejuízo ao erário então não é porque faltou o documento está irregular tal não existe realmente a própria lei já prevê a possibilidade da aprovação regularidade com ressalvo bom previsados colegas estou vendo que há colegas que ainda querem fazer as suas indagações mas nós vamos ter que interromper não é o fim ainda suspender essa fase dos trabalhos tão importantes para almoçar e retornar mas não sem antes nós ouvimos aqui uma mensagem do doutor Fábio que é o diretor de Gato por favor bom pessoal com certeza há muitas dúvidas e os trabalhos da tarde prometem doutora Sandra doutor Rogério doutor Florencio se preparem que a coisa vai ser o bicho vai pegar com certeza só reforçando aí o convite do doutor Ramon para aqueles que não fizeram a inscrição para as oficinas então está aberto o convite podem participar e vamos fazer um intervalo agora para o almoço vamos retornar às 14 horas o restaurante que da EGAP é saindo aqui à esquerda então vamos fazer um intervalo agora para o almoço agradecer mais uma vez a colaboração dos colegas aqui e nos vemos então às 14 horas muito obrigado aplausos 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 Aplausos